Torcedor conectado na tela da TV Vitória Betisati, seja muito bem-vindo a esse dia 7 de abril de 2024, uma data dessas que por muito tempo vai ficar no nosso calendário da nossa história. Hoje, a decisão do Campeonato Baiano na sua edição de número 120 da história, o clássico Bavi, o maior clássico do futebol, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do planeta. O nosso colossal tem a vantagem de jogar por um empate por ter vencido o seu jogo por 3x2 e vai diante da equipe do Bahia na Arena Fonte Nova, que aliás, hoje completam 11 anos da sua reinauguração e você sabe que essa data é muito importante para a gente, porque neste dia o Vitória emplacou uma grande goleada de 5x1. São essas datas, esses momentos que marcam uma trajetória de um time, de um clube, de um torcedor, permeando a cabeça do torcedor no futebol. E hoje chegamos a esse grande momento outra vez, decisão do Campeonato Baiano. Você comigo aqui na tela da TV Vitória, deixando seu like, compartilhando com todo mundo. E comigo, é claro, todo o time da TV Vitória. E quem divide as câmeras comigo, os microfones também, é meu amigo, meu irmão, Amando Neto. Que dia, Amando! Bem-vindo, boa tarde, Amando! Que dia especial, a gente estava muito ansioso para essa grande final acontecer, o Vitória retornando, a grande final do Campeonato Baiano. Boa tarde a você, Flankel, você da Nação Rubro Negra, já conectada na TV Vitória, para esse grande pré-jogo que a gente preparou, especialmente para você, para que a gente consiga realmente abrilhantar essa tarde de vermelho e preto, e que a gente faça tudo o que tem que fazer para poder sair hoje da Fonte Nova com o trigésimo título estadual. Ah, sem dúvida. Amando, 11 anos da inauguração da Arena Fonte Nova. O pessoal falou muito isso durante a semana, né? No dia da decisão da finalíssima do Campeonato Baiano desse ano, completam 11 anos daquele mês, daquele ano em que o Vitória aplicou duas grandes goleadas e que dói e machuca muito neles. E que, para a gente, é uma razão de muito orgulho e de que a gente faz esse fantasma poder circular a cada momento desses ciclos. Tem um peso nisso? Jogadores, mesmo não sendo os mesmos, o elenco muito distante, para a gente tem um peso, de certo modo, e joga no colo dos caras uma responsabilidade de tipo, pô, tem que fazer alguma coisa, tem que ganhar o título aqui desses caras, porque esses caras engoliaram a nossa instituição. Acaba mexendo com o anímico, não, Amando? A total, o contexto histórico valida bastante essas situações, essas circunstâncias que fazem o futebol acontecer. Logo do início do duelo da dupla Bavi, em entrevistas coletivas, foi perguntado sobre o tal resultado ao técnico do rival. E ele disse desconhecer, falou algo que realmente não deu aquele tanto valor, o valor realmente necessário, pelaquele placar. Óbvio que ele defende as outras cores, o outro time, no caso, o rival. Mas, no segundo clássico, eles fizeram questão de exaltar lá a goleada, que foi num campo totalmente diferente do que se, de fato, é jogado na atualidade. Mas, é um resultado, sim, que é de muita importância, não tem um torcedor rubro-negro, de qualquer idade, seja velho, jovem, ele sabe desse contexto histórico, das grandes goleadas que tivemos na Fonte Nova. Hoje, a gente sabe que é um jogo difícil, provavelmente não deve ser um placar elástico, mas a gente sabe que a gente tem o resultado a nosso favor, temos a vantagem para esse segundo jogo, que é a grande decisão, e os nossos jogadores têm tamanha responsabilidade e competência para poder conquistar esse título. Olha, tem informação aqui de que o ônibus da delegação do Bahia acabou chegando atrasado com relação ao que tinha programado, era por volta das 14 horas das 2 da tarde, chegou por volta de 2h49, então chegou a pouco, a bola rola às 4h, nós estamos às 3h14min, então, assim, de fato, para chegar, está chovendo para caramba na capital baiana, então, para chegar, para depois descer, fazer todo o seu ritual e subir para o aquecimento, acaba ficando muito apertado, e isso mexe, de certo modo, também, ali, com os jogadores, então, assim, um fato importante de ser registrado, chegou atrasado, chegou por volta das 2h49, 2h50, a delegação do Bahia. Estou falando isso porque, repito, isso mexe muito ali com os jogadores, pode ser um ponto de falta de concentração, isso pode mexer. Já com a delegação do Vitória, tudo ok, aliás, nosso DT TV, técnico audiovisual Lucimário Ribeiro, tem naquele grupo, Lucimário, a chegada do ônibus do Vitória, se tiver tudo ok, você fala para mim aqui, para que a gente possa mandar já aquela primeira imagem do ônibus do Vitória chegando na Arena Fonte Nova. Daqui a pouco, também, nós vamos pegar imagens direto da Arena Fonte Nova, um time da TV Vitória está por lá, captando imagens, tudo para a gente poder acompanhar o aquecimento do nosso Leão da Barra. Eu quero cumprimentar você que já vai chegando com a gente aqui, é com imagens, tá? É com imagens, você vai ouvir a patada do Leão comigo, com a mão do Neto, com todo mundo aqui na TV Vitória, com imagens. Então, eu quero já o seu like, você deixando aqui, Ronaldo Torres, Axé Vitória, com o Coliseu Raul diz aqui, vive, vive, vitória! Emulando aqui a vinheta histórica da Rádio Sociedade. Luciano Magalhães, por 2x0 para o rival. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem nome, tá? Nós não somos eles, eles é que são temem, temem aqui ao ponto de não dizer o nosso nome. Esporte Clube Bahia, nós temos adversário, tá? Ao contrário do que eles tentam dizer, nós temos adversário, sim. Então, o Bahia, ele está dizendo aqui, por 2x0 para vencer o Bahia, ok? Valeu, um abraço aí para todos vocês. Luciano Magalhães, Albert, Jesus, 2x1 para o Vitória, Joana Teles, 3x1, muito obrigado a todos vocês. Mas, aliás, eu preciso dizer, deixem o like. É importante deixar o like vocês aqui na nossa transmissão, para que o YouTube possa recomendar para mais usuários, para mais rubro-negros. Avisa para todo mundo que será com imagens e uma narração de torcedor para torcedor, que é muito mais legal. Então, aqui você vai acompanhar a reprodução da imagem da TVE e vai ouvir aqui com a nossa transmissão, com a nossa análise, toda voltada para o nosso Colossal, para o nosso Esporte Clube Vitória. Manda mensagem aqui, Ana, Ana está aqui também com a gente. Coliseu, Biel Almeida, Madre de Deus, está ligado? É isso? Você está falando de onde, aliás, hein? Manda aí o seu lugar, coloca o seu lugar no mapa do futebol da TVE Vitória Betisati. Hoje, vários acordaram sonhando, né? Vamos, nego, pô. Tem gente que nem dormiu, pô. Ansiedade pega, né, Amando? Não tem conversa. A gente, depois de cinco meses, Amando, de ter vivido aquela emoção que foi o acesso e o título do Vitória, tem a oportunidade, outra vez, de viver outro momento de glória. E é claro que, pô, isso engrandece na nossa história. O Vitória está numa retomada de espaço. E cinco meses depois, viver essa ansiedade outra vez é até, de certo modo, legal. Consegui dormir, Amando Neto? Consegui, consegui. Eu acho que eu fico mais ansioso. Momentos antes do jogo começar, da bola rolar. Sim. Ainda mais aqui, a gente convivendo com isso, né? Fazendo a transmissão, bate aquele nervosismo, aquele fio na barriga que é normal do ser humano. Mas, sim, é realmente uma data, um jogo especialíssimo pra gente. E o torcedor do Vitória, ele está muito bem acostumado. Há poucos meses, ergueu uma taça, primeira taça do título nacional. Esse elenco, né, muitos jogadores que estão hoje em campo, realmente fazem parte dessa história. E pode dar continuidade conquistando o trigésimo título, que também é um fator muito importante. Está todo mundo realmente desejando conquistar esse título, ainda mais em cima do rival. E tem esse retrospecto, né, de 15 taças pra cada um, quando o duelo é justamente na final do Campeonato Baiano. Teve aquela polêmica de 99, que é decretado que a taça está pros dois. Então, a gente não vai entrar nesse esquema aqui, nessa... Contagem, né? Exato, nessa contagem. Mas hoje a gente pode, sim, dar um passo à frente, conquistar esse décimo sexto título sobre o nosso rival, que é de suma importância também. E como a gente falou na primeira final, e como a torcida do Vitória também costuma contar bastante nas arquibancadas do Barradão, que desde 97 só dá vitória e tudo mais. E é exatamente isso mesmo. A partir de 1997, nos duelos Bavi, em finais de Campeonatos Baianos, o Vitória vence de 10 a 5. Que isso, pô. É muita coisa. É muita coisa. E outra, é a primeira final Bavi no Campeonato Baiano da década. 24. Então, pode ser aqui o início da hegemonia rubro-negra. O retorno da hegemonia rubro-negra. É isso. Fala outra vez, Lúcio. Ficou baixinho, vai. Ah, é? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver. Vamos ver. Por volta das... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No Barradão Torcedor torcedor Nosso Colossal Legenda Adriana Zanotto vitória campeão Legenda Adriana Zanotto 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 Tem essa característica na sua opinião que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E hoje eu acho que decisão Osvaldo das grandes performances também gols E a Ine Bavi tem essa aqui cumprimentando code na tela aqui desse lado Dupla chance do Clube Vitória a decidir o campeão Ah tá Amando ele vai ser opção com certeza, com certeza a história pessoal e o final dele, esses é importante isso também aparecida de goi, tem um Pra cima, o nosso leão, o nosso colossal. Rafael Tossino pelo leão, direto de Itagi, Santa Catarina. Boa, Biel, que bom que você tá aí também. Todo mundo, gol do Oswaldo, um de Matheus e um de Alejandro, diz a Juliana Short. Seria incrível, hein? Seria incrível. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A França, tá com Elisê Medina, boa. Direto da França, audiência internacional aqui, ó. Patada do leão, diz o Jefferson Ramos, tamo junto. Todo mundo aqui com a gente. Saulo Lorenzo também tá aqui. Aqui a transmissão com emoção, com imagens na TV Vitória Betsati. Eu quero saber da minha equipe na Arena Fonte Nova se vocês conseguem conectar. Avisa aqui pra mim, não é na individual. Queria muito poder estar com vocês aí. Deixa eu ver, ó. Cadê, cadê, cadê? Ah, sim, pô. Vou tentar, tá, Mi? Vou tentar. Não sei se é possível aqui por conta da engenharia, mas tentaria. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar, que seria muito bom aqui a gente mostrar a cotação da Betsati pra esses jogos. Manda um abraço pra galera de BH, apaixonado pelo leão. Tá aqui Daniel Albancruz. A Sônia Carina também tá aqui. Bora, leão. Vitória campeão, direto de Salvador. Valeu, Sônia. Que bom que vocês estão aí. Vai pra Silva, leão. Quero te ver, campeão. Canta aqui, digitando, Wendel Freitas. Quem é que tá com a gente? Diz aí, ó. Deixa eu ver. Ah, tá pixelado lá, né? Tá pixelado. Tudo bem, então. Tudo bem, então. Daqui a pouco a gente vai pegar outros pontos da cidade. Deixa eu mandar esse link, Lucimaro Ribeiro. Aqui a gente vai. Fura, furador. Diz a Valentina aqui, ó. Zé Hugo Melhor. O professor Franks Oliveira também tá aqui. Aliás, nós vamos chegando, nos aproximando dos 900 mil aparelhos conectados. Pode ser melhor, hein? Eu tenho certeza que vocês podem aí, ó. Você agora tem alguém que ainda não sabe da TV Vitória, pô. Manda pro Rubro Negro aqui. Cara, assiste aqui, ó. Assiste aqui, porque aqui é Rubro Negro narrando pra Rubro Negro com imagem. Com imagem. Então manda agora. E já deixa o like. Eu sei que você esqueceu. Se você não esqueceu, tá ok. Mas se você esqueceu, deixa o like agora e compartilha. Manda pra alguém aí. Manda só pra uma pessoa. Manda só pra uma pessoa. Agora, pra aumentar aqui o número de acessos. E assim também, o YouTube recomendar pra mais Rubro Negro. Muito obrigado a todos vocês. Quase 4 mil aparelhos já se conectaram aqui na nossa live. O Beraldo Lacerda rasga leão. Abraço pro meu pai lá de Cidade Baixa. Valeu, um abraço. Valeu, a gente vai ler sua mensagem. Tá mandando só uma vez, Beraldo. Tamo junto. Deixando todo mundo aqui de molho. Flanquel, tô com vocês. Nós vamos ser campeões direto de Bássio na Suíça. Marcelo Oliveira. Que bom que você tá aí, ó. Muito obrigado a todos vocês. A galera acompanhando os quatro cantos do planeta. São 3 horas e 47 minutos. Tá chegando a hora. Daqui a pouco, você vai ver com imagens a decisão do Campeonato Baiano. O nosso colossal em campo. Amando Neto, analisamos o Vitória. Mas temos um adversário do outro lado, o Esporte Clube Bahia, que escalou o Marcos Felipe. Escalou também o Arias, Canu, Cuesta, Rezende, Caio Alexandre, Gianluca, Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Tassiano. O time de Rogério Senna e Escalado. Queria que você analisasse pra gente saber aqui quais são os momentos que Léo Condé pode aproveitar pra conseguir desabilitar as condições do Bahia nesse jogo. Amando. Vamos lá, é um 4-5-1, meio que disfarçado, porque Tassiano é aquele jogador realmente um coringa, né, da equipe do Bahia, que tá ali passeando por diversas posições diferentes. Então, é aquele jogador que faz, dá muito trabalho ao adversário, né, à toa que nos dois bavis ele realmente conseguiu marcar gols contra a gente. Então, é necessário ter muita atenção com a relação Tassiano. E a novidade que o Rogério Senna escala pra equipe de hoje, pra partida de hoje, é a presença do Biel, que tava ausente nos três primeiros clássicos, né. Então, joga como titular, o Biel até então nem foi, nem participou durante os jogos, não foi substituído, realmente não participou. A torcida do Bahia questionou bastante essa decisão do técnico Rogério Senna e hoje ele joga como titular. Essa presença do Rezende pela lateral esquerda é interessante pra gente, porque do primeiro bavi, que foi lá no Barradão, ele teve muita dificuldade, a equipe do Bahia, de defender o lado direito que atua, no caso, o Osvaldo. Então, a gente consegue ali, se caso o Zeca dá aquela aproximada, Osvaldo junto com o Zeca ali pelo lado direito, pode fortalecer e enfraquecer também esse esquema defensivo da equipe do Bahia. Agora, no meio de campo, eles realmente ali tem aquela condição técnica de poder manter aquela aposta de bola, Everton Ribeiro, Caoli, trocando muito de posição pra poder atrapalhar a defesa. E aí entra quem? Dudu, pra poder fazer aquela marcação individual, não permitir que eles avancem, tem essa tamanha criatividade. Mas agora a gente precisa também ter atenção com o Biel, porque vai ser um jogador de escape, de velocidade, então é necessário ter muita movimentação também. Então, além de Dudu, é necessário que um dos volantes, no caso seria o Ilha Oliveira, tá ali com muita atenção pra que a gente conseguisse inibir essas tentativas da equipe do Bahia ofensivamente. Eles vão tentar ganhar o meio de campo, a equipe do Vitória, nos primeiros 15 minutos, vai precisar conter essa superioridade que eles, de fato, vão tentar fazer. E após isso, o Vitória, fazendo aquelas conexões em bolas longas, transições, também pra que a gente consiga inversão de jogada pra poder ter mais espaço do lado, seria o fator ideal diante da escalação que foi feita pelo técnico Léo Condé, utilizando aí três volantes. Mas acredito que no decorrer do jogo, o técnico Léo Condé pode fazer alguma mexida, deixar o Mateuzinho ali pelo meio, talvez Yuri Castilho entrando também pelas pontas, ajudaria a equipe do Vitória a ter mais presença de ataque. Aí, um panorama de quais são aí os aspectos e os pontos fortes e negativos também e fracos desse time do Bahia, as oportunidades que tem o nosso elenco do Vitória de conseguir um melhor momento nesse jogo de hoje. Repito pra você, o jogo de ida 3 a 2, a gente já entra em campo com o empate, o resultado de empate, se o Vitória não tomar gols, sairá desse jogo campeão estadual. Fala comigo, Lucimara, deixa eu ver aqui, vai. Ah, deixa eu ver. Olha lá, você já tá vendo imagens, direto do estádio da Arena Fontenova, palco dessa decisão, palco do jogo de hoje. As equipes vão entrando em campo e, aliás, a arbitragem de hoje, Emerson Ricardo Amando Neto, extremamente contestado por gregos e troianos, tricolores e rubro-negros. Emerson Ricardo, e assim, toda vez que a gente fala de arbitragem, eu mesmo tenho muito pesar com relação a isso, porque é pelo viés crítico e negativo, mas é o fato que tem acontecido, né? Não tem sido muito bem, não tem sido feliz a temporada da arbitragem no futebol brasileiro e, especialmente, em alguns episódios do Campeonato Baiano para as duas equipes. Mas, para a nossa perspectiva aqui, é claro, fica muito marcado o jogo em que o Emerson Ricardo negou um pênalti claro e outros momentos também, também anulando um gol claro no jogo do Barcelona, na semifinal, Amando Neto. Emerson Ricardo para a finalíssima, Amando. Te preocupa, Amando? Preocupa, sim. E, na minha opinião, acho que árbitros que tiveram erros incisivos em partidas anteriores de ambas as equipes, seja Bahia, seja Vitória, não deveria apitar uma final. Foi assim também no primeiro jogo. O árbitro que apitou a partida, os torcedores do Bahia, a equipe do Bahia também teve algumas divergências, assim como a gente também tem as nossas diante do técnico Emerson Ricardo. Na minha opinião, árbitro que tenha errado, feito algum tipo de incoerência durante alguma partida, não deveria apitar uma final. É isso. E aí, torcedor, te preocupa? Dá para jogar o jogo sem se preocupar muito com a arbitragem, torcedor? Fala comigo aí. Manda mensagem para cá agora. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim. Arena Futinova. Vai estar cheia, é claro. Pouco mais. Teve fila ao longo da semana. Para fazer aquela pressão, eles têm a vantagem de jogar no seu próprio campo. Essa final teve melhor campanha, por essa razão o Bahia disputa a decisão na sua casa. O Vitória teve a segunda melhor campanha, disputou o primeiro jogo da decisão no estádio do Barradão. E aí entra a arbitragem, né? Ah, pois é. Poderia ser no Barradão. Pois é, também, porque o Vitória teria mais salto. Tem todo ali um critério de desempate que poderia ter sido no Barradão. O Vitória não conseguiu, né? Alcançar os seus gols suficientes para tomar essa primeira posição do Bahia ao final do primeiro turno, na primeira fase. E assim, então, jogar o superclássico da decisão, a finalíssima, no estádio do Barradão. Deixa eu ver aqui. Luiz Samartin nada, né? Não consegue lá estar conosco, né, Lúcio? Oi? Prefeito, perfeito, Lúcio. Tranquilo, então. Não, tranquilo. Não tem condição, não tem problema nenhum. Fala com ele na interna aí, para ele ficar sossegado. Bahia e Vitória. Escalados, prontos e definidos. Depois a gente vai botar a imagem aqui, junto com a TVE também. Zeca, o nosso capitão, ali, cumprimentando todo o quadro de arbitragem também. Está quase tudo pronto. Jogadores ali, que sendo a opção no banco de reservas de Léo Condé, do time do Vitória, vão passando um a um. Zé Hugo passa por ali também. Jogadores vão passando. Aí é todo o cerimonial da Federação Baiana de Futebol. Para acompanhar essa decisão. O Zapata, o Léo Gamalho, que voltou no último jogo, depois de muito tempo. Olha o Ítalo, sorridente lá, ó. Do time aqui de comunicação do Esporte Clube Vitória. A galera toda passando. Está quase tudo pronto. Vai rolar a bola daqui a pouco. Espalha para todo mundo. Dá tempo. Dá tempo de espalhar para o povo. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês, ó. Cotações para esse jogo. Vitória do Bahia, 1,82. Empate, 3,39. Vitória do nosso Colossal, 4,25. E com bônus. E com bônus. Aqui na BetSat. A melhor casa de apostas que está aqui parceira com a gente. Patrocinador Master do Esporte Clube Vitória. Flanquel, e a dupla chance que você sugeriu? 1,89, Amando. Show. Na boa. Vou botar minha moeda. 1,89. Está pagando a dupla chance do Vitória. Empate ou Vitória. E aí você vai ter a sua moeda no bolso. As equipes vão tomando o gramado da Arena Fontenova. Vitória vai com o uniforme branco para essa decisão. Bahia optou pelo seu uniforme e tricolor. Jogadores perfilados. A Arena Fontenova, os torcedores do Bahia vão fazendo o seu papel, é claro. Fazendo lá a sua festa para tentar apoiar o seu clube. Jogadores do Vitória experientes. Absorvem bem esse tipo de espaço. E muitos desses atletas, aliás, até preferem jogar assim. Todos eles, nenhum treme. Não tem nada disso. Jogam e jogam muito. Mas alguns até têm uma energia a mais, Amando Neto. Na adversidade, no ambiente que não é o seu ambiente natural, acaba crescendo mais. E aí os atletas mais experientes acabam também se destacando mais, não, Amando? Exato. E além dos jogadores experientes, tem os outros também que têm mostrado uma casca surpreendente. Exemplo de Vagli Leonardo, Camutanga, que são aqueles caras que, de fato, fazem a nossa defesa ter essa superioridade, ter esses números impressionantes do técnico Léo Condé. O próprio Dudu também, que é um cara jovem, sabe jogar clássico, só tem que tomar cuidado mesmo com os cartões que realmente têm recebido alguns aí nas partidas. Mas são jogadores que, sim, têm muita condição aí de psicológico para poder trabalhar muito bem em partida quando a torcida é adversária. Muito bem, está acontecendo o cerimonial na Arena Fortinova, de entrada ali. Está tendo a execução do hino ao 2 de julho, um hino também nacional brasileiro. A gente não consegue poder reproduzir esses hinos, mas está acontecendo por lá. E também todo o evento que ocorre antes da bola rolar. Manda sua mensagem para cá. Já espalhou para todo mundo ou não? Espalha para geral aí. Muito obrigado a todos vocês. Mais de 1.700 aparelhos conectados aqui. Hoje é dia de pescaria, mandaram aqui. Pessoal, sem flotar, eu vou ler a mensagem de vocês. Deixa um like aí, ó. Deixa um like aí, vai deixando o like. Vamos, nego. Elisana Guimbeiro, Paulo Lopes. Todo mundo aqui com a gente. Vocês estão fazendo arquibancada virtual aqui na tela da TV Vitória. Está fazendo a extensão do estádio do Barradão. Vocês juntos, juntos aqui com a gente. Celebrando, celebrando muito, firme. E se me chamar, eu vou para o Barradão. Se o Vitória for campeão, eu vou junto com você. É o cabo. É o cabo. Você fazendo aqui a nossa TV Vitória Betisati. Vitória Betisati, você junto com a gente aqui, acompanhando tudo. A bola vai rolar daqui a pouco. A bola vai rolar daqui a pouco, você vai conferir com a gente. Pessoal, está legal aí o som da torcida? Está legal? Fala para mim aqui no chat. Fala aí. Está bom? O som ambiente que a gente está colocando aqui para juntos poder fazer essa transmissão? Cadê você, hein? Cadê você? Pessoal, vai deixando o like, hein? Vai deixando o like, hein? E já aumenta, hein? Já aumenta. Mais de 2 mil espectadores. Aí sim, hein? Vai deixando o like, gente. Engaja aí na TV Vitória. Vambora. Vai ter patada. Diz aqui. Thaís Graciele. Muito obrigado. Vai mandando mensagem. Divinópolis, Minas Gerais. Está colado aqui na transmissão. Vamos ser campeão hoje. Marcos Roberto Diz. Não dá para esconder o que eu sinto por você, Vitória. O Hildo Freitas. Vamos confirmar as escalações. Vamos começar pelo mandante. Marcos Felipe, camisa número 22. Árias, lateral direito da equipe do Bahia. 13, 4 para Canu. 15 para Vitor Cuesta. Resende, 5. Meio campo segue ali com Jean Lucas, 6. Caio Alexandre, número 19. Everton Ribeiro, 10. Biel, 11. Cauli, número 8. Itaciano, 16. Esse é o time do Bahia para o jogo de hoje. Treinado pelo técnico Rogério Senne. Vamos conferir também o nosso rubro-negro. O nosso colossal. Tentando o 30º título de campeão estadual da sua história. Para retomar a taça de campeão baiano que não vem desde 2017. Lucas Arcanjo, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita tem Zeca, 2. Camutanga, camisa 13. É o zagueiro, ao lado de Wagner, Leonardo, 4. PK é o camisa 14 na lateral esquerda. Aí aquele cinturão no meio campo de volantes que saem para o jogo. Dudu, 21. William Oliveira, 5. Rodrigo Andrade, número 8. Osvaldo, número 11, no ataque. Com o Mateuzinho, número 10. E o Alejandro, camisa número 9. Osvaldo e o Alejandro, cada um tem 5 gols. A esperança dos gols do Vitória para o jogo de hoje. Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Toda sorte do mundo e que você passe despercebido, Emerson. Luanderson do Santos é o assistente número 1. Ele, Carlos Oliveira, o assistente número 2. Arbitragem para o jogo de hoje. E que tem VAR. E que tem VAR. E não dá para teimar com VAR. Tem que olhar na imagem quando precisa ou for. Daniel Nobre Bins. Ele é o árbitro central ali. Responsável por essa turma toda que está na cabine do VAR. E que seja um jogo bom para todo mundo. Inclusive também para a equipe de arbitragem. E que passem, repito, despercebidos. Que possam fazer o seu trabalho da forma mais correta possível. Meus amigos, está quase tudo pronto. Vai golar a bola na Arena Ponte Nova para a decisão do Campeonato Baiano. Vai mandando mensagem. Vai compartilhando com todo mundo. Tem gente que não sabe agora. Tem um rubro negro que não sabe agora que está tendo a transmissão da TV Vitória. De torcedor para torcedor. Comigo, com o Amando Neto. Com você. Bora, chama aí. Compartilhe agora só para uma pessoa. Opa, lembrei de alguém aqui. Vou botar no grupo. Lembrei de alguém. Vai. Agora. Vamos embora. Emerson Ricardo orienta. Zeca orienta. Everton Ribeiro também. Deixa eu ver. Nossa, muito papo, hein, Emerson também. Aí já me dá agonia. Se todo mundo sabe o que fazer, não precisa conversar muito, Amando. Eu sou meio chato nisso. Se todo mundo sabe o que fazer, não tem... Ficar doutrinando, ficar tentando tutelar adulto, não dá para mim. Aí já passa uma insegurança absurda, Amando. Protocolos, não é protocolos. Aí segue o protocolo realmente, firmemente, fielmente. A gente sabe que é chato mesmo. A gente tem aquela ansiedade para que o jogo comece logo. Para que a narração se inicie. Para que a galera chegue mais ainda na TV Vitória. Para poder participar desse dia maravilhoso. Que vai ser hoje, a partir do dia 7 de abril. Seu primeiro clássico já foi inesquecível. Esse vai ser ainda mais. Ah, gente. Vamos embora. Camila e Vitória estão aqui. Vamos embora, meu leão. Vamos embora. Jogadores do Vitória, meus amigos. O Zeca vai conversando. A última palavra antes dos 90 minutos decisivos do Campeonato Baiano de 2024. A equipe de arbitragem conversando ali com os técnicos. Emerson Ricardo cuidando de tudo. Faz meu trabalho. O que você vai falar do trabalho de vocês? É basicamente isso que ele falou. É basicamente isso. Gente, vamos embora, gente. A bola vai rolar. Compartilha para todo mundo aí. Compartilha para um rubro negro. Chat, já fez isso, chat? Já compartilhou ou não? É importante aqui para a TV Vitória. Vamos embora. Arena Fontenova está cheio. Não está completamente lotado. Eu percebo alguns espaços vazios. Esse momento será respeitado. Minuto de silêncio. Antes da bola rolar, é tempo de você compartilhar e deixar o seu like também. É tempo de você compartilhar e deixar o seu like. Tem torcedor do Bahia aqui no chat, é isso? Vocês gostam da transmissão, pô? Eu sei que vocês gostam. Deixa o like. E é claro que você passa aqui no chat e você dá um engajamento legal para a TV Vitória. Olha aí que legal. É essa. Esse é o fato de você estar aqui. Pô, tem torcedor do Bahia aqui? Você gosta da patada? Você vai ver patada do leão aqui. Você vai ouvir patada de campeão aqui, se você ficar aqui no chat. Essa que é a verdade. Aí o Tupinheiro. João Gabriel. Todos aqui com a gente. Priscila Soares. Deixa eles aí, Priscila. Deixa eles aí, pô. Fábio Rocha também. Todos conectados com a gente. A partir de agora, a bola vai rolar e você vai conferir. A decisão do Campeonato Baiano de 2024. Emerson Ricardo de Almeida vai autorizar, vai apitar, vai começar o jogo. Vai começar a decisão. Toda a sorte do mundo para você, Leão. Apita o árbitro. Começa o jogo. Joga a bola, Leão. Joga a bola, Vitória, para receber o título de campeão baiano de 2024. Toda a sorte do mundo, o disputo, Vitória. Saída de bola pertenceu à equipe do Vitória. Dudu já corre pelo meio campo. Nós vamos acompanhando esses primeiros movimentos. Toca de bola na defesa da equipe do Bahia. Aqui do lado direito, o Zeca faz a proteção. O Biel fica ali em cima na marcação. E é só o início de partida. Nós estamos recebendo a imagem da TV educativa da Bahia, meus amigos. E a gente apenas reproduz aqui na tela da TV Vitória. Então qualquer inconsistência acontece vindo de lá. O Dudu tomou uma pancada no meio campo. E está reclamando e reclamando muito. Amando Neto. Olha, Flanquia, eu não entendi. Primeiro minuto de jogo. Nossa. Chegou ali realmente a entrada por trás. O Cauli pisou nele, Amando. Também. É um lance que o VAR pode ser acionado logo no começo da partida. Do nada ali o nosso cinturão. Nem precisa. O Emerson Ricardo está na frente, pô. É, mas tendo o VAR, a gente pode ter aquela confiabilidade, né? Porque nem sempre o árbitro próximo ou não, ele tem aquela decisão. E a gente conhece o retrospecto também da arbitragem, ainda mais contra a equipe do Vitória. Mas uma entrada dessa no primeiro minuto de jogo, no mínimo, é cabível de cartão amarelo. No mínimo, cartão amarelo, pô. Um minuto de jogo e já tomou um apisado do Dudu, pô. Do Cauli. Já tomou um pisão ali. E empurrou também, diz o Gilvaldo Ferreira. O Gilvão do Ferreira. Diego Moura está aqui. Matheus Gonçalves vai esmultar muito menos. Diego Moura. Calma. Esporte junto com o Vitória, a maior da Bahia, JBRS. Tamo junto. Lyra Rodrigues também. E eu repito pra você, início de decisão. Vai deixando aí o seu like, não esquece. E se tem algum Robrodeco que não sabe da nossa transmissão, compartilha. Manda pra ele aí também. Muito obrigado a todos vocês. Dudu está saindo de maca, pô. Aparentemente já está de boa. Está sentado na maca, então vai voltar ali. Mas como recebeu o atendimento. Sai de maca ali o camisa número 21 do volante do time do Vitória. Léo Condé completa hoje 67 jogos à frente do Rubro Negro. Números impressionantes do técnico Léo Condé. É. Incríveis. Dois minutos de bola rolando. Jogo já parado já. Há um minuto e meio. Já parado. Bora, Emerson Ricardo. Organiza tudo. A bola vai voltar a rolar. Rodrigo Andrade vem pra fazer a saída de bola ali pro time do Vitória. Fagner Leonardo. Toca, toca a bola de lado. Volta a jogada mais atrás. Trabalha a jogada até Lucas Arcanjo. De primeira ele solta a bola. Ela ficou curta ali. E o Zeca acabou tendo que dividir. Acabou ficando no meio do caminho. O Biel pegou. E volta a marcação com o Oswaldo. E volta vibrando muito o camisa número 11. Aquela vontade que a gente estava falando do pré-jogo do Oswaldo, né? No primeiro lance ali ele comemora. Uma bola tirada, né? Então é um jogo quente hoje. Então os jogadores a gente tem essa concepção de que eles estão encarando esse jogo como o último prato de comida possível da vida deles. Trabalha a jogar o time no Bahia. Tá dentro da área. O toque pra trás. A batida. Lucas Arcanjo consegue fazer a defesa. Tassiano pega. É ficar ligado aí. Toque de bola. Chama a tabela. Defesa do Vitória se posiciona ali protegendo a grande área de Lucas Arcanjo. O Bahia já volta. A bola até o meio campo. Domina a posse de bola. Leisa jogando o Resende. Do lado direito com o Canum. Já vai encostar lá do lado direito o PK pra fechar a porta. Mas a bola passa. Na cobertura tem o Dudu. Dudu chega por baixo. O assistente número um marca a falta. Assistente número dois. O Eni Carlos Funneca acaba marcando a falta ali da chegada do Dudu pra cima do Arias. O Camisa 13. De fato, teve ali uma rasteira do Camisa 21 em cima do lateral direito do Bahia. Falta marcada. Bola na área lá pelo lado direito. Atenção da linha defensiva. São quatro minutos do primeiro tempo. Quatro minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Eu repito pra você. Esse resultado se termina assim. O Vitória se consagra hoje campeão baiano. Mas tem muito o jogo pela frente. É segurar a onda. Falta lá do lado direito. Vem pro levantamento. Ali a defesa do Vitória bem postada. Camutanga. Vaglia Leonardo na entrada da pequena área. PK também. Vem cruzamento lá da direita. O Emerson Ricardo, mas tá muito pra disciplinar, pô. Aí o jogo vai ficar amarrado demais. Aí o jogo vai ficar amarrado. Dudu ali marcando de perto o Canu. Vem cruzamento. Vem bola pra área. Passa. Tira de cabeça atrás do Rodrigo Andrade. Mas a arbitragem já tá marcando ali. O lance. No ataque do time no Bahia. O jogo tá parado. Cinco minutos do primeiro tempo. Lançamento. Bola pra frente buscando o Alejandro. O Marcos Felipe saiu. A bola vai sobrar no meio campo. O Matheusinho tenta. O toque de cabeça no meio campo. Saiu e saiu. O goleiro do Bahia. Assustado. No lançamento do Lucas Arcandio lá na frente buscando o Alejandro. É só o início de partida. Zero a zero. Trabalha a jogada ali com o Marcos Felipe. Volta a bola com o Cuesta. Vitória abaixa a sua linha. Espera o time do Bahia sair jogando. Do lado esquerdo do campo. Jean Lucas. Everton Ribeiro. Faz a inversão de jogada lá do lado direito. Buscando o Arias. Vem o Camisa 3 do Bahia. Toca no meio pra Cauli. O Vitória se fecha. Se comporta bem na defesa. Já deu uma pancada no meio do caminho ali o PK. O árbitro mandou seguir. Posse de bola do time do Bahia com o Arias. Ele solta na meia. Vai trabalhando a jogada. Vem o Bahia aqui do lado esquerdo. Seis minutos do primeiro tempo. Bahia com mais posse de bola. Vitória se segurando. Dudu já consegue fazer uma boa interceptação. Rodrigo Andrade toma a frente. Rouba a bola. Protege o Rodrigo Andrade. Solta a bola ao Dudu. Mas aí a falta foi marcada. Falta marcada. O Rodrigo Andrade, Amando Neto. Aparentemente ficou de fato esperando esse contato. Pra ver até onde o jogador do Bahia ia ficar quebrando ele. Pra tentar provocar no Emerson Ricardo. Assim uma intolerância. Não, Amando? Verdade. Mas nesse lance. Na minha opinião. Ele poderia dar aquela acelerada no jogo. Acho que o Vitória poderia ter uma grande chance. Num contra-ataque perigoso. Se ele realmente fosse mais rápido. Tentasse esticar ali um passe em profundidade. Pra alguns jogadores que realmente estavam ali em posição pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Essa superioridade do Bahia tentando realmente ali o ataque. Nesses cinco primeiros minutos. Era já o esperado. E pela ausência do Juba. Que está hoje no banco de reservas. E a presença do Biel. O Bahia, nesses minutos iniciais da partida. Vai tentar focar aí em jogar pelo lado direito do campo. Junto com o Áreas. Que são ali o mapa de calor inicial da partida. Onde eles estão atuando com um pouco mais. Análise e opinião de Amando Neto. Estamos juntos aqui na tela da TV Vitória Betisat. E você aí? E você aí? Como é que está? Mais de 6.700 aparelhos conectados. Agora sim. Vamos mais. Vamos por mais. Vamos por mais. Davi Rebeixo. Pergunta. Tem gol fora? Não. É na soma dos placares. Placar simples. Nesse momento 0x0. O placar agregado está 3x2 para o Vitória. Esse empate vai dando vitória. Campeão baiano. Mas tem muito jogo pela frente. E você previa, né, Amando? Pelo menos 15 minutos ali. É muito tempo. Nós vamos agora para uma metade. Já para 8 minutos mais ou menos. De Vitória ter que esperar um pouco mais o Bahia para absorver essa pressão. Enquanto vem o Bahia lá na direita. A Vertão Ribeiro meteu a bola para o Tassiano. Ele prepara a direita do campo. Perigosamente chega. Chega também. A marcação bem demais ali do PK e do Wagner Leonardo. É absorver essa pressão, né, Amando? Exato. Tem que saber jogar o jogo, absorver bem essa pressão. E quando tiver oportunidade em sair contra-ataque com velocidade, o Vitória não pode desperdiçar. Tem que ser rápido. Tem que conectar rápido ali com os jogadores para que a gente consiga rapidamente ter aquele poder de finalização. Como foi naquele jogo na Fonte Nova, onde Alejandro conseguiu marcar aquele golaço. Então, Vitória precisa explorar isso. Se marcar o gol no primeiro tempo, ainda é melhor. Cruzamento para a área. Sobe de cabeça ali. Toca pelo alto. A bola cai sobre o gol. É novo, escanteio. Porque o Lucas Arcandes acabou tocando na bola. Escanteio lá do lado direito. Lucas Arcandes, ó. Tocando ali pelo alto. A bola subindo. É escanteio lá do lado direito outra vez. É esperar, de fato, sair dessa pressão. Aí todo mundo se pegando ali na entrada da grande área. O cruzamento vem. Sobe de cabeça bem o Willio Oliveira. Mas o rebote ainda é do Bahia. Everton Ribeiro deixa de calcanhar. Biel, perna esquerda. Bate em cima da marcação. Alejandro pega. Alejandro pega e já mete bola para frente. Buscando ali a velocidade de Oswaldo. Que vai no 1 contra 1 para cima do Jean Lucas. Oswaldo estica o campo. Ganha e ele recebe a falta. Uma, duas, três vezes o time do Bahia mata um contra-ataque no Vitória, mando. É, dessa vez eles tinham que fazer isso e no Oswaldo ia parar dentro do gol, sem dúvidas. Acho que dessa vez aí o hábito poderia apresentar o cartão amarelo por conta dessas repetições de faltas. Mas esse lance é o lance que eu desejo que o Vitória acaba produzindo e reproduzindo por mais vezes. Uma conexão rápida, um contra-ataque rápido. Por mais que deixe ali o Oswaldo isolado como foi no 1 contra 1. Mas venceu no contra 1 e o Jean Lucas foi obrigado a cometer a falta. Bola parada a favor do Vitória. Uma jogada que pode sim levar em perigo a favor do nosso lado. Que a gente pode sim aproveitar essa oportunidade. 10 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 é o placar, falta boa pro Vitória do lado esquerdo. Atenção! PK vem na batida lá do lado esquerdo. 10 minutos do primeiro tempo. Aí você tá vendo a microcâmera acompanhando a linha lenda defensiva do Bahia. O ataque no Vitória. A chance é boa. Pra sair daquela pressão e dar já um susto. Quem sabe o gol. PK levantamento, a bola sai alta na segunda trave. Vai ter que correr atrás da bola o William Oliveira. Pra evitar a saída. Ele pega. Opa! Nova falta aqui do lado direito. Evita a saída e quase ia levando vantagem se não tivesse sido derrubado ali. Jean Lucas, o pernão pra cima do camisa 5 do Vitória. Jogou o William Oliveira fora do campo. Outra falta. Não do nada, pô. Mais uma vez Jean Lucas, né? Outra falta. Em menos de um minuto ele fez aí duas faltas. Cometeu duas faltas. Mas outra bola parada agora do outro lado. A favor do rubro negro baiano. E você tinha falado aqui das estatísticas de final e tudo mais. Em 17 finais entre a dupla Bavi no Campeonato Baiano. Quando teve a equipe que venceu o primeiro jogo. Finalizou com ela conquistando o grande título. Então vamos torcer pra que essa estatística continue permanecendo. E cruzamento a bola bate em cima na marcação. Escanteio pro Vitória. Escanteio pro Leão. Bom momento, bom momento. Bom momento porque sai daquela pressão que você tinha falado, né, mando? É um bom momento pro Vitória permanecer no campo de ataque. Afasta o Bahia da sua área. À medida que o tempo vai passando é bom o Vitória a cada ataque aí porque tem ele. A vantagem do placar agregado tá vencendo por 3x2. 0x0 na Fultinópolis e resultado o título do Bahia não fica com o Vitória. E vem na cobra ser de escanteio. Bola fechada. Saiu o Marcos Felipe de tapa do outro lado. É novo escanteio. Aí um time com a vantagem fica grandão, amando. É um ótimo cenário permanecer o máximo de tempo possível no campo do seu adversário, amando. Exato. O Vitória precisa se oportunizar ao ataque, se expor de certa forma, porque caso a gente consiga marcar o gol no primeiro tempo, vai ficar uma situação muito confortável pra gente. A gente vai colocar uma obrigação, uma responsabilidade do outro lado enorme e com a torcida que a gente sabe que sente quando sofre um gol, quando sofre realmente ali uma patada, fica mais interessante ainda pro nosso lado. O cruzamento vem bola pra área, lá do lado esquerdo, capricha aí Mateuzinho, a jogada veio ensaiada, o William Oliveira. A bola ficou, deu certo pro meio, é novo escanteio. Tá dando tudo certo aqui até quando erra. Ó, chamou a tabela, mas ela veio quicando, ele tentou devolver. Aí a bola subiu e desceu no mesmo lugar. Ele, quer saber? Toma aqui, ó. Meteu ali na primeira trave e teve o corte, é novo escanteio. Se chamar ele pra uma entrevista é capaz dele dizer que aprendeu essa com o R10, o Ronaldinho Gaúcho, porque foi espetacular. Mesmo que foi na sorte. Oswaldo ameaçou jogar a bola curta até o Zeca ali, mas já tinha a marcação próxima do Biel. Oswaldo, portanto, então, prefere a batida, vem alta, passa por todo mundo. Vai cair do lado esquerdo, pecar. Pegou, adiantou demais, o campo vai acabando pra ele. Ele vai tentar explorar a marcação, bate em cima na marcação, tira o cruzamento. A bola vem no meio, sobrou a finalização de fora. Marcos Felipe, vai grana Leonardo. Gol, 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 gol. Patada do Leão. O nome dele é Wagner Leonardo, camisa número 4. Colocando e ampliando a vantagem do Leão na decisão. Saiu o cruzamento, bola alta, a defesa se assustou. O Alejandro mandou uma bola vira em nosso, o Marcos Felipe Spalma. E o Wagner Leonardo mete na rede. No início do jogo. Wagner Leonardo achou. Wagner Leonardo achou. Ah, achou o caminho do gol. Investindo o placar na TV Vitória. Na Arena Futinova. Um para o Vitória. Zero para o Bahia. 14 minutos no primeiro tempo, o Leão. Amplia sua vantagem, mando o Neto. Que maravilha. E como diz aquele ditado, e como esse ditado é fiel. Ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Wagner Leonardo e Camutanga ali na pequena área. É doido para poder marcar esse gol. Mas faz justiça que esse gol seja o nosso Wagner Leonardo. Camisa número 4 que marca o seu primeiro gol na temporada. Ele que foi importantíssimo na Série B. Campeão brasileiro. E hoje coloca o Vitória na frente num cenário espetacular. Por mais que o Vitória ainda não tinha marcado aquele gol. A equipe do Bahia e a torcida estavam sentindo o ímpeto rubro-negro. Nesses minutos iniciais. Conseguiu suportar bem a pressão. Em jogadas ali em bolas paradas. Uma, duas, três. Wagner Leonardo marca o seu primeiro gol. E que vantagem temos nesse momento para poder dar sequência. E a brilhantar ainda mais esse título que pode ser o trigésimo da nossa história. Meus amigos, o cenário é o seguinte. O Vitória agora não só tem um empate como... Aliás, o Vitória se empata o jogo. Se por alguma razão ele tem uma vantagem ainda de poder empatar o jogo e sairá campeão. Já era assim antes da bola rolar. E dentro do jogo ainda tem esse cenário. Um para o Vitória, zero para o Bahia. Tem que segurar aí. Everton Ribeiro vem para a finalização. Ela passa à esquerda no gol. Um para o Vitória, zero para o Bahia. No placar agregado está 4 a 2. Dois gols de vantagem. Uma vantagem colossal com 16 minutos no primeiro tempo. Emerson Atleta, Rosângela Milton, Lorena Santos, Atene Pimentel. Todo mundo está conectado com a gente. O Vitória vai com resultado gigante rumo à conquista do título estadual depois de 2017. Que cenário absurdo, Amando Neto. Mas que bom cenário, Amando Neto. O cenário é maravilhoso. Não poderia ser melhor do que esse. Por quê? 15 minutos do primeiro tempo. O Vitória já tinha vantagem do empate. Agora vence no placar de 1 a 0. Então está na frente duas vezes, podemos dizer assim, com relação ao nosso adversário. Agora a pressão, que já estava do lado deles, acaba sendo ainda maior para que eles tentem buscar o resultado. Fazer alguma coisa para que eles também busquem o título, que é o desejo de todos que estão lá na Arena Fonte Nova. E aí, a partir desse momento, o que acontece? Se passar ali, a partir dos 30 minutos e o gol não sair, se eles não marcarem o gol contra o Vitória, ainda nesse primeiro tempo, a torcida vai jogar contra. E aí, todo o nosso fator fica positivo. Os jogadores que já estão ali muito bem concentrados. Osvaldo ali defensivamente, dando aquele apoio, ajudando a nossa trinca, aquele cinturão que você costuma dizer muito bem. Então o momento é muito oportuno e muito interessante para que o Vitória permaneça jogando bem, inibindo esse meio campo da equipe do Bahia, tentando sair em contra-ataque, porque eles vão dar espaços. Vai dar espaço. Isso é nítido. O Vitória pode ainda ampliar esse marcador e tornar a situação ficar ainda mais confortável. Ah, chat. E aí, hein? E aí, hein? Manda mensagem para cá. Manda mensagem para cá. 10 mil aparelhos conectados. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Vambora. Acompanhando o Vitória ser campeão estadual. 17 minutos do primeiro tempo. Do jeito que esse time é casca grossa. O Léo Condé tem um plano. Vai ser muito difícil, gente. Vai ser muito difícil. Esse Vitória tem fibra demais. Faz a gente ser confiante. E de novo, Dudu tomou um pontapé. Aí já vai começar a ser conivente o árbitro do jogo. Jogadores do Vitória. Domina a bola. Toma um pontapé. Domina a bola. Toma um pontapé. É dar um primeiro cartão amarelo logo e dizer quem é que manda no jogo, pô. Zeca domina aqui na direita. Mete bola para frente do corredor. Vitor Cuesta toca de cabeça. O Matheusinho esperto pega a bola. Vem aqui na direita. Solta de lado. Oswaldo chama a tabela. Matheusinho. A área está pouco povoada. Ele percebeu. Vai explorar a marcação. Tocou e ajeitou. Alegandro está de costa para o gol. Vai preparar a jogada para o Rodrigo Andrade. Chuta para o gol e manda para fora. Teve desvio esse canteio. Ótimo. Time que joga assim, que define o lance. É maravilhoso. Vitória hoje realmente joga com aquele espírito de um grande final de competição. Final de campeonato desde o minuto 1 da partida. Aquilo que aconteceu no barradão da equipe se desligar por um momento. Não está acontecendo nesses minutos iniciais da partida de hoje. Vamos para 19 minutos no primeiro tempo. 19 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vitória. 0 para o Bahia. Vaguela Leonardo foi para a rede. Vai fazer o gol que pode ser o gol do título. Oswaldo vem para o Brasil descanteio lá do lado direito. Toca a bola curtinha. PK. Olha para a área. Levanta. Na segura trave. Marcos Felipe. Saiu. Largou. Pega o goleiro do Bahia. Tentou sair rapidamente. Conseguiu aqui tocar a bola ao Biel. Mateuzinho. A bola ficou no meio do caminho. Ele deixou a bola mais atrás do Biel. Aí o Vitória corre para trás. O Bahia vem para a frente do gol. Toque de lado. Biel. Atenção. Linha de fundo. Cruzamento. Lucas Arcandio. Avento Ribeiro. Tominão. Tem que pôr voo. Gol. Mateu para o gol. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Empata o jogo na Fonte Nova. Empata o jogo na Fonte Nova. Na marca dos 19 minutos do primeiro tempo. Está tudo igual na decisão do segundo jogo. A jogada rápida ali do Marco Sinipe. Pegando bem o Biel. O Mateuzinho no um contra um não conseguiu. Ele deixou a bola atrás. Aí o Jean Lucas puxou. E o Vitória correndo para trás. Entrou na área. Soltou um. O Biel salvou a bola na linha de fundo. O Lucas Arcandio fez a defesa parcial. E aí o Everton Ribeiro. A qualidade. Fez em domínio. E consegue finalizar no alto forte. E empata o jogo. E empata a decisão na finalíssima. Mais um agregado a vantagem ainda é nosso, Amandu. É o risco que corre. O Vitória estava ainda tentando ali. Ocupar o campo de ataque. Pressionando. Em uma jogada rápida ali. O Marcos Felipe conseguiu fazer essa conexão com o Biel. Que acabou gerando essa jogada. Teve ali também um lance de uma falta de sorte. Da bola ter sobrado com o Everton Ribeiro. Que pôde ali marcar esse gol de empate. Mas o jogo está de igual para igual. Desde o minuto inicial da partida. O Vitória já provou que tem suas armas dentro de campo. E a vantagem agora volta para o empate. Assim como iniciou em 0x0. Jogo movimentado. Jogo bom nessa grande final. A decisão movimentada. Está 1x1 o jogo. Na decisão. O empate na finalíssima. O Vitória joga. Ando com o empate. Venceu o primeiro jogo por 3x2. Está 4x3 agora no agregado. É um cenário realmente que coloca uma torcida. E joga um anímico para a torcida. Mandante. Que não ocorria. Porque estava o silêncio depois do gol do Vitória. 21 minutos no primeiro tempo. A bola já está parada outra vez lá. Ataque no Bahia. Tem que segurar aí, né? Tem que segurar aí. Vambora. Voltar a se defender com eficiência. Lançamento. Vem a cabeçada para o meio. Está parado o ataque. Isso. Está parado o ataque. Está parado o ataque. Vambora, família. Calma. É uma decisão. E não se joga sozinho. É um grande clássico, gente. Essas duas equipes hoje. Esses dois elenques. Já estão se conhecendo. Estão se pegando demais. E o Vitória levando vantagem. E o Vitória levando vantagem. A decisão só vai para os pênaltis. Se o Bahia conseguir virar o jogo. E ficar na diferença de um gol. Só vai para os pênaltis nesse cenário. O Vitória só perderia o título. Nos tempos normais. Se o Bahia conseguisse virar o jogo para dois gols. Qual a diferença? Isso é muito difícil de ocorrer com a defesa do Vitória. Tem muito jogo pela frente. Está de brincadeira essa posse de bola, Manu? É isso. O equilíbrio, né? É justamente o meio de campo da equipe do Vitória. Faz com que isso aconteça. Também as bolas paradas colaboraram para que essa divisão da posse de bola tivesse 50-50. Everton Ribeiro tira o lançamento lá na direita. Ela vai tocar no chão. Vai ser muito duro ali para o Arias pegar. Melhor assim porque é lateral para o time do Vitória. Cadê você aqui no chat? Cadê você aqui no chat? Bom, bora. O que é isso? Desanima não, pô. Estamos com resultado positivo ainda. Abriu o placar num ótimo cenário. Abriu o placar na Fute Nova. Tem muito jogo pela frente. É manter a pegada, manter a garra. Mateuzinho. Tentou meter entre as pernas do Everton Ribeiro ali. Ganha sobra de bola. Zeca aqui do lado direito. Osvaldo. Osvaldo. Faz a manobra. Esconde a bola da marcação. Volta atrás. Reinicia a posse de bola do time do Vitória. Rodrigo Andrade. Ameaçou fazer a inversão de jogada, mas ele vai cortando ali as linhas. Toque no Dudu. Já deixa a bola com o Mateuzinho. Já toca no Alejandro. De pé em pé o Vitória vai se colocando no ataque. Alejandro. Tentou soltar no lado direito do campo. Briga pela bola o Mateuzinho. Ganha a bola ainda o Mateuzinho. Reclamaram da posse ali de uma falta. A possibilidade de uma falta. Mas a bola acaba ficando na sobra com o Marco Silipe. De pé em pé o Vitória se aproximando. Toques rápidos, curtos. Fazendo a boa transição rápida nesse momento. São 23 minutos do primeiro tempo. Você falava de pênalti, Flanquel. O técnico Léo Condé. Esse time do Vitória. Até o torcedor deve se perguntar. Quando foi o último pênalti que o Vitória sofreu. Que realmente teve ali para o Lucas Arcandes ter que defender. Eu não lembro. Foi contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Então tem mais de um ano que o Vitória não sabe o que é sofrer um gol de pênalti. Entendi. Pô, tem muito tempo, né? Tem muito tempo. De verdade, na Série B, por exemplo, não ocorreu. Não teve. Não ocorreu. Vamos para 24 minutos do primeiro tempo. Toca a bola Resende. Solta a bola no meio campo. Trabalha ali com o Caio Alexandre. Lá na direita Canu acionando o Arias. O Everton Ribeiro sempre se apresentando para receber a bola ali. Vitória sabe disso. Tenta aproximar mais as suas linhas. Everton Ribeiro tira o lançamento. Mas o Cabotanga corta antes da bola chegar ali no Tassiano. Falta a marcar. O Cabotanga ficou ali reclamando de um braço ali do Tassiano na nuca. Braço direito do Tassiano. Tassiano ficou indignado ali com a marcação. Olha o Zeca olhando para o Tassiano, fazendo o show dele. Agora o contexto do jogo, a partir de agora, é que o ritmo se diminua um pouco. Porque o que foi que aconteceu? A equipe do Bahia tentou ir para cima com tudo. Deixou espaço. A equipe do Vitória ali aproveitou muito bem as jogadas em bolas paradas. E eles realmente viram que correm perigo. E depois foram ali, correram atrás com velocidade, na oportunidade que tiveram para poder empatar. E conseguiram também. Volta a estaca zero, zero a zero praticamente aí na partida. A vantagem continua sendo da equipe do Vitória. Mas o Bahia, a partir desse momento, não vai partir para cima como foram os minutos iniciais. Vai ser aquele jogo um pouco mais estudado entre as equipes. Que realmente só vai tentar a oportunidade ofensiva quando de fato for na boa. Assim como o Vitória também, quando tiver essa bola, a posse de bola. Para conseguir fazer essas conexões de maneira assertiva e não deixar espaços na sua defesa. Dudu e Caio Alexandre discutindo. Emerson Ricardo vai ali ponderar. Escutem os jogadores de Bahia e de Vitória. Everton Ribeiro. Chegou, Caio Alexandre chegou. Dudu deixou a perna também. É o que, o que? Se encara ali, ó. Peito, jogador Caio Alexandre ali, o Dudu. Vamos com 25 minutos no primeiro tempo. Está mais na intimidação do que na perda do emocional, né? Me pareceu mais a tentativa de intimidar mesmo ali do Dudu. Pertence ao jogo isso. Não dá para perder a cabeça. Aí é outra coisa. 26 no primeiro tempo. 1x1 é o placar. No Super Clássico Bavio. O nosso colossal brigando pelo título. Caio Alexandre fazendo a saída de bola para o time do Bahia. Veja como o Oswaldo abaixa aqui, ó. Afunda aqui do lado direito para estabelecer uma marcação atrás da linha da bola. Pelo time do Vitória. Aí já diminui. Rodrigo Andrade é vencido ali na marcação. Toque de bola na esquerda. Entrou essa bola. O Tassiano pintou duas vezes. Mateu para o Gocodizil. Achou-se no gol do Bahia. Lucas Arcanjo duas vezes. O goleiro do Vitória faz a defesa. Pega e pega firme o goleiro. Paredão do Leão. Mas não pode entrar essa bola, gente. Lá vem o Everton Ribeiro. Soltou de lado. O Arias cruzou por baixo. Wagner e Leonardo escanteio. Tem que absorver essa pressão. E o Lucas Arcanjo vai acusar o entendimento. Cauli soltando aqui no Tassiano. Fez a finta no Camutanga. Fintou também o Zeca e bateu para o gol. O Lucas Arcanjo uma, duas vezes. Até no rebote do Cauli. Fecha bem o gol. O goleiro do Vitória pega muito, amando. Sim, o Lucas Arcanjo é o nosso grande goleiro. Um dos destaques do ano passado pela Série B. Ele foi o melhor goleiro da Série B. Faz de fato que esse ferrolho do Léo Condé de fato funcione. A equipe, a defesa menos vazada do Campeonato Baiano também. Tudo isso em condição do Lucas Arcanjo, que é um excelente goleiro. Acaba de fazer essas duas grandes defesas aí, evitando um resultado que seria muito ruim para a gente nesse exato momento. Vitória precisa tentar ocupar esse meio de campo com a marcação um pouco mais forte para não permitir que a equipe do Bahia continue avançando, porque estão conquistando alguns espaços. E aí, Chá, está achando o que é do jogo? 16 mil aparelhos conectados. Vocês são sensacionais. Biel vem para a cobrança. Tira da primeira trave, afasta a defesa do Vitória. Sobra a bola com o Everton Ribeiro no rebote. O Bahia vai tentar dominar o tempo todo as ações no ataque, né? Um gol dá uma moral. Não tem jeito. Caio Alexandre. Aqui na esquerda. Vitória se fecha. Caulim. Olha para a área. Ameaça colocar por lá. O Rodrigo Andrade fica na frente dele. Bola mais atrás com o Cuesta. Aqui cai o Alexandre. Zeca persegue. Ele tira o lançamento. A bola passa. Lucas Arcanjo cai. Fica com a bola. Pega a bola. O goleiro do Vitória. Mariane Grazielli. Vou endoidar. Quero patada. Daqui a pouco sai mais uma, Mariane. Eu não tenho dúvida que sai mais uma patada do Leão nesse jogo hoje. Para quem sabe ser de fato o gol do título estadual. Um a um é o placar. Os guerreiros rubro-negros na Arena Futinova brigando pelo título. Seria a taça de número 30. Caio Alexandre. Volta a bola mais atrás. Canu. Everton Ribeiro. Chamando o jogo. Camisa 10 da equipe do Bahia. Tassiano. Se desloca para receber. Atravessa a bola. O Vitória espera. Entrou uma bola ali no Cali. Ele mete a bola mais à frente. Chega com a Mutanga cortando. Mateuzinho domina no peito. Para desafogar o Vitória. Isso. Gira. Controla. Ela escapa. Ainda ele. Muda de direção. Joga a bola. Camisa 10. Joga a bola. Camisa 10. Meteu a bola no Dudu. Linda a fita. Meteu a bola na frente. Achei a Cebolla buscando o Osvaldo. Cara. Caiu o Osvaldo. Caiu o Osvaldo. Caiu o Osvaldo. Está mandando seguir o jogo. E nem falta. Ele marca. Meu Deus do céu, gente. O William Oliveira por baixo. Só na bola. Não. O árbitro entende como falta. Aí os jogadores do Vitória vão para cima. Meu Deus do céu, gente. Foi lá ou não foi? Foi lá ou não foi, gente? Foi lá ou não foi? Amando Neto. Não é possível. Eu quero ver o replay, Amando. Também quero ver o replay. Se caso ali atingir o jogador do Vitória. Ah, sim. Ah, não. Vermelho direto. Ah, não. A pernada não reside, Amando. Ó, perna esquerda. Vai. Não pega a bola em momento nenhum, Amando. Não é possível, Emerson Ricardo. É inacreditável. É inacreditável. É falta. É muita falta. E ser do último homem é para a expulsão, pô. E se é lance que gera a expulsão e que é para gerar a expulsão, o VAR pode ser acionado, sim. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Não tem conversa, pô. Não tem conversa. Bora. Bora escutar. Bora escutar, Emerson Ricardo. Vambora para o VAR. Vambora para o VAR. O lance foi parado imediatamente. O William Oliveira muito esperto. Foi disputar a bola, mas... Ó. Consulta do VAR. Consulta do VAR. 30 minutos do primeiro tempo. Vitória abriu o placar ao 19. Aos 14. Ao 19 o Bahia empatou. E tem agora a possibilidade de uma expulsão do zagueiro do Bahia. É o que o Emerson Ricardo agora vai ver. Impedimento não tem. Porque poderia invalidar o lance. Não. Posição é boa. O Oswaldo sai atrás e consegue chegar na frente. E é derrubado na meia lua da área. É derrubado na meia lua da área. Essa imagem de longe aí, Emerson Ricardo, você realmente não vai conseguir marcar nada. Bota a imagem decente aí, gente. Aproxima a imagem decente aí. Agora sim, ó. Pernada, pô. Isso não é disputa de bola. Não atinja a bola o jogador no Bahia. Não tem conversa, mando. Exato. Falta claríssima. O jogador vem por trás. Só atinge o jogador. Não atinge a bola. Sendo o último homem. O Oswaldo ali ficaria de frente a frente com o Marcos Felipe. Tem que ser apresentado o cartão vermelho imediatamente. E marcar essa falta que vai ser perigosíssima a favor do Vitória. Vai ter que marcar a falta e vai ter que dar a expulsão. O Emerson Ricardo correndo e apontando só para a bola. O ângulo que ele vem de trás. Ele está encoberto. Ele não consegue perceber essa perna. Mas a experiência de um árbitro rodado como ele. Dá para saber que o contato não foi ali do jogador Vitória. Na bola. Porque ele fica olhando muito a trajetória da bola. Ele tem o veredito. Após a revisão do Vá Emerson Ricardo aponta. Chama. E vai expulsar. Está expulso. Reside. Para fora o camisa número 5 do Bahia. Depois de ter derrubado o Oswaldo na entrada da área. Expulso. Camisa 5. Amando Neto. 32 do primeiro tempo. Olha que cenário. 1 a 1 no placar. Esse resultado dá o Vitória o título. E ainda jogará a partir desse minuto com o homem a mais. O Bahia tem um jogador a menos. Amando. Pois é. Agora sim. Mais uma vez o Resende sendo expulso. Num clássico Bavi. Clássico Bavi ultimamente. Que tem sido um jogo de muitos cartões. Agora é o quinto cartão. É o quarto cartão vermelho aí. Nessa disputa. Nesses clássicos que tivemos até aqui. Momento importantíssimo para a equipe do Vitória. É porque o Resende estava jogando como lateral esquerdo. Eles vão precisar modificar o seu esquema tático. Para poder colocar algum jogador nessa posição. E tentar fechar o lado que joga o nosso camisa 11 Oswaldo. O nosso grande craque do Vitória. Então eles vão precisar remodelar a partida. O Vitória agora vai ter superioridade numérica dentro de campo também. Tem essa falta que é perigosíssima. A gente tem jogadores ali de muita qualidade. Que é o Zeca para poder bater colocado. A gente sabe que o Camutanga tem aquela força também. Aquela qualidade em cobrança de falta. Com um pouco mais de distância. Mas quem sabe ele tenha também treinado faltas com um pouco de mais proximidade da meta. Então é um momento importante que a gente pode até mesmo marcar o segundo gol nessa cobrança de falta. Que vai levar de fato muito perigo. Mas além disso ter um jogador a mais. E ter que obrigar o técnico Rogério Cini a mudar o seu esquema tático no primeiro tempo em curso. É um fator muito importante e muito positivo para a equipe do Vitória. Meus amigos que momento. O Resende não adianta. Não é o PK que você tem que convencer. Na verdade não dá para convencer nada. A expulsão não tem ombro, o Resende. Não tem ombro, o Resende. Para. Perno esquerdo no Resende. Derrubou o Osvaldo. Gostei da sua expressão. Pernada no Osvaldo. Pô. Foi exatamente isso. 21 mil aparelhos conectados já no primeiro tempo aqui na transmissão da TV Vitória. Que sucesso! Vocês estão vendo e ouvindo através da TV Vitória. A história do campeonato baiano sendo escrita aí. A trajetória do nosso colossal. Que cinco meses depois de uma temporada incrível. Pode de novo. Levantaram a taça. E tem um grande cenário. 34 no primeiro tempo. 1x1 é o placar. Esse resultado vai dando título. Tem muito jogo pela frente. Mas terá o Vitória. A vantagem de jogar com um homem a mais. Porque Resende está indo embora. Para casa termina o campeonato baiano para ele. E não tem o que reclamar. Claríssimo o lance. Decisão acertada do Daniel Nobre Bins. Que está ali no VAR. De olho no jogo. E ajudando a arbitragem da partida. Prepara ali o Luciano Juba para entrar no jogo. O técnico Rogério Senni no Bahia. E o Vitória ainda tem uma grande oportunidade na bola parada. Camutanga orienta. Zeca também. Zeca que já marcou o gol de falta com a camisa do Vitória. Me lembro que foi o primeiro gol da trajetória da campanha de acesso e título. Olha o Lucas Arcandio no alto da tela. Orientando ali. A posição inclusive da tentativa. Autorizado. Vem cá, Mutanga. Ele acerta a barreira. Tinha muita gente na frente. PK. Levantamento para a área. Cabeçada. Na trave. Mas o árbitro já marca a falta. É o Vitória com a moral da estratosfera, mando o Neto. Nossa, a zaga está com o Wi-Fi roteando total. Wagner, Leonardo, Camutanga, ofensivamente fazendo uma grande partida. Eu vou te dizer, se é gol tem revisão do VAR, tá? Porque isso não foi falta nunca do Camutanga ali. Ó, PK levanta. Aí desabou o Cuesta. Desintegrou na frente do Camutanga. Se vai no gol, é revisão e seria um 2x1. Vai mudar o Rogério Ceni. Está com água no pescoço, professor, hein? Tem conversa. Vai ter que mexer ali no time. Vai ter que mudar muito a estrutura do time, né, Amando? Uma coisa é ter uma expulsão no segundo tempo. Outra é no primeiro. Ele vai ter que mudar totalmente, de forma drástica, o esquema. Tudo que ele preparou para o Bavi, a partir desse momento, acaba se desconstruindo. Ele tem a sorte de ter esse período aí, ó, flanqueu, de readaptação, né? Para poder ter aquela parada, para poder conversar com os seus jogadores. Isso aí é um privilégio, porque não deveria simplesmente acontecer. Se de fato o jogo estivesse acontecendo, ele precisasse fazer essa modificação que ele vai fazer, ele tendo essa oportunidade aí, as coisas vão se complicar. Ele acaba de confirmar a substituição. Sai o Biel, que pouco tempo teve para poder disputar nos clássicos Bavis. Ele foi escalado como titular nessa partida da grande final. Ficou aí apenas 36 minutos em campo. Acaba de ser substituído pelo Luciano Juba, que vai cobrir a lateral esquerda, que foi aí deixada pelo resenha de jogador que foi expulso da equipe do Bahia. 36 minutos do primeiro tempo. E o Léo Condé, hein? Como é que está a cabeça do nosso treinador, gente? Sabe muito, completando 67 jogos no comando do time do Vitória. E tendo a oportunidade, em um grande cenário, em um jogo que é feito de detalhes. Um clássico Bavis, numa decisão de campeonato baiano. Tendo a grande vantagem de administrar esse time com mais tranquilidade. Tem treinador que diz assim, é mais difícil quando a gente tem com homem a mais. E o que eu ouço isso é de uma incompetência absurda. Entendo até em alguns momentos, mas eu acho que não é o caso, né, Amando? É o caso mesmo de ter uma grande vantagem, não? Muita. Enorme vantagem, ainda mais com a saída do Biel. Porque aí, nesse momento, a equipe do Bahia perde em velocidade. O meio de campo vai ter aqui, vai ter o que agora? O Luciano Juba, mas o Luciano Juba vai ter que ficar preso pela lateral esquerda. Não vai ter tanto campo assim para poder avançar. Então, a equipe do Bahia perde em velocidade. Vai ter aquele meio de campo com técnica, que é o Jean Lucas, Caulia e Vertor Ribeiro. Mas, sozinhos, eles não conseguem realmente dar aquela engrenagem. O Tassiano vai ficar ali tentando reduzir um pouco mais, voltar um pouco mais para poder ajudar na marcação. Então, aquela movimentação do Tassiano também acaba sendo prejudicada. Bom para o Vitória, que pode ter mais a bola a partir desse momento, com um jogador a mais. Tendo mais oportunidade de gerar lances ofensivos e perigosos para que a gente possa marcar o segundo gol. Vamos para 37 minutos do primeiro tempo. Seis finalizações do Bahia, quatro do Vitória. O Vitória meteu uma bola na rede. Está um a um placar. Rezende expulso desde os 33 minutos. Vamos ficar nesse Miguel agora. Vamos tentar expulsar alguém do Vitória. É preciso ter cabeça no lugar. O Dudu passou ali, caiu o Everton Ribeiro. Não foi o Everton Ribeiro, não. Foi o Caio Alexandre. E aí eles vão tentar fazer isso. É bom ter a cabeça no lugar, mano. Para não cair nessa e nem dar a condição do árbitro ficar na dúvida e querer expulsar. Porque você sabe que tem a compensação. Verdade. O interessante é que a equipe do Vitória não recebeu o cartão amarelo ainda na partida. Se caso isso acontecesse, a gente estaria realmente levando a esse perigo. Mas é bom deixar a cabeça no lugar. Realmente ter aquele equilíbrio emocional. Porque está tudo nos favorecendo nesse momento. A gente tem a vantagem nesse momento da partida. Estamos conquistando o título. Temos um jogador a mais. O técnico Léo Condé é inteligentíssimo. Com certeza ele vai conseguir ali armar uma estratégia interessante para que a gente consiga se defender. Como a gente consegue, de forma consistente. E atacar na boa, tendo as oportunidades para que a gente consiga garantir esse título. 40 minutos. Vamos nos aproximar desse primeiro tempo. Leões e Itabuna. Eu sei que vocês estão aí. Muito obrigado a todos vocês, minha terrinha. Alô, galera. Boa Itabuna. Meus amigos. Todo mundo conectado na TV Vitória. Betisati. Que bom que vocês estão aí. Acompanhando Vitória. Caminhando nessa super decisão rumo ao título estadual. Só corrigindo aqui. Mateuzinho realmente recebeu o cartão amarelo. Mas como é jogador ofensivo, eu acabei me perdendo. Estava focado no Dudu, Eli Oliveira, Rodrigo Andrade. Vamos seguir o jogo. O Mateuzinho recebeu o cartão amarelo. Toque de bola ali com o Wagner Leonardo. Ele vai sobrando na grande área. Fateada na bola, buscando a referência e a Alejandro. Mas aí antes dele, canu de cabeça. A bola sobra ainda para o Bahia. Na frente da área. Toque de pro gol. A batida cruzada. Ela passa. Passa à direita. O Lucas Arcandio... A bola saiu à direita. O Lucas Arcandio foi correndo atrás da bola que saiu. Imediatamente o Gandula, que normalmente são dos clubes, já pulou a placa de publicidade, já meteu a bola ali do lado. E o Lucas Arcandio encosta para ele. Vai ganhando minutos ali preciosos. O goleiro do Vitória. É uma alandragem do futebol. Não tem conversa. Acontece dos dois lados. 40 minutos no primeiro tempo. O Camutanga sai jogando. Rodrigo Andrade. Tirou o lançamento. A bola ficou longa demais ali para a tentativa do Oswaldo. Vai deixando seu like aqui. O Vitória vai empatando o jogo na Futinova. Um para o Vitória e um para o Bahia. Esse resultado vai conduzindo o Vitória ao título estadual. E joga com um homem a mais. Joga com um homem a mais. Muito obrigado a todos vocês. Alô Chique Chique com o Bernardo. Valeu, Bernardo. E está todo mundo ligado na transmissão, reagindo aqui. Junto. Agora é sem afobação. Adoro essa expressão, Breno. Breno Santos está com a gente. A bola sai pela linha de fundo lá. O Camutanga injuriado ali. 40 minutos no primeiro tempo. Montenova cheia. Todo mundo, o torcedor, apoiando, é claro, o time do Bahia. Torcida única nessa decisão também. Cauli. Vem para o levantamento na perna direita. Atenção da linha defensiva do Vitória. Passa alta. Cai, ela cheira e chuta. Camutanga corta no meio do caminho. Dudu apara a bola. Luciano Juba. Perdeu a bola para o Osolo, que vira a velocidade. Rodrigo Andrade apoia. Vai receber bola na frente. Ainda Rodrigo Andrade. Do outro lado tem. Ali a tentativa. Cortou para o meio. Rodrigo Andrade desarmado na hora de concluir a jogada. O Dudu apoiava lá do outro lado. O Matheusinho passava mais atrás. Demorou um pouco para decidir para concluir ali o Rodrigo Andrade, Amandu. Era 3 contra 2. A gente tinha tudo para poder marcar esse segundo gol. Quando chegou ali na grande área. O Matheusinho deu a opção para o Rodrigo Andrade. Era só passar a bola. A gente estava muito bom ali. Realmente é uma situação muito tranquila para tentar marcar esse segundo gol. Mas segue o Vitória. Com o Matheusinho na frente da área. Alejandro fez o facão. Ele bateu direto para o gol. O Marcos Felipe dispara o ator assustado. Escanteio para o Vitória. É o melhor Vitória em primeiros tempos de Clássicos Bavis até aqui, Amandu Neto. Estou sentenciando. Eu me recordo muito bem o comportamento do Vitória nos outros primeiros tempos. É por aí, Amandu? Total. Exatamente. Você foi feliz aí na sua fala. Ainda mais por conta do contexto do jogo. Agora com jogador a mais, a equipe do Vitória consegue se sobressair ofensivamente também. A equipe do Bahia perdeu a sua referência de velocidade, que é o Biel. Eles não estão conseguindo fazer essa conexão. E quando a bola fica gerando ali no meio, quando o Matheusinho tem essa posse de bola e com muita inteligência, ele consegue distribuir muito bem as jogadas e faz o Vitória superior nesse primeiro tempo. Lembra que o abraçante de escanteio vem Matheusinho. Bate de pé na esquerda. Bola fechada na primeira trave. Sobe de cabeça, mas a bola cai dentro da área. William Oliveira. Deu uma casquinhada. Rodrigo Andrade. Briga. Tira a defesa da equipe do Bahia. Zeca. Tenta. A bola vai ficando ali no meio do caminho. Everton Ribeiro. Osvaldo rouba a bola dele. Osvaldo rouba a bola do Everton Ribeiro. Ganha a posse de bola do time do Vitória. Isso, Dudu. Começa a bola mais atrás. 43 minutos do primeiro tempo. Uma a uma pra cá. Zeca domina aqui do lado direito. Não precisa ter afobação. Adorei essa expressão aqui. Osvaldo. Toca a bola por dentro. Rodrigo Andrade. Só um toque na bola. Vai envolvendo ali o time do Bahia. O Vitória vai fazendo. A bola girar. Vai empatando o jogo. Esse resultado é positivo para as pretensões do Vitória para conseguir o título. Camutanga. Acelera a bola já na ponta direita buscando o Osvaldo que está destacado. Viu, Amanda? O Osvaldo está sem pressão nenhuma. Ele mete a bola fechada. Corte no meio do caminho ali do Cuesta. O Osvaldo tem um espaço importante aqui do lado direito. O Osvaldo tem um espaço importante aqui do lado direito. Que é o lado que o Luciano Juba está ocupando ali. Mateuzinho vai passar o PK. Mas o Mateuzinho vem conduzindo. Vem o pequeno mágico. Roubou a bola mais atrás. Dudu bateu para o gol. A bola saiu ali. Mascado. E o Marco Silipe pega. O Osvaldo estava livre. A banda aqui do lado direito. Isso é muito bom para ele. Eu tenho muita preocupação com o Luciano Juba jogando um pouco mais avançado. Ele jogando de lateral esquerdo e tendo que ficar preso por conta do Osvaldo. Isso é muito bom. Porque ele não vai ter essa condição de avançar, de agredir a equipe do Vitória. E contra o Osvaldo ele acaba perdendo ali no contra um. Porque ele não tem aquele apoio defensivo. Um dos volantes, Caio Alexandre, Jean Lucas, vai ficar muito distante ali do Luciano Juba. Então quando o Osvaldo sempre tiver a bola pelo lado direito. Vai ter essa liberdade e vai acabar sempre levando muito perigo. 25 mil aparelhos conectados. Um deles está em Barreiras. Cidade do meu irmão Bernardo. Um abraço para todos vocês que estão aí. Aqui vem o Bahia. Tocida num silêncio sepulcral na Arena Fonte Nova. Sente o péssimo momento no time do Bahia. O Vitória numa ótima oportunidade. Zeca, vambora. Zeca, acabou perdendo a bola para o Everton Ribeiro. Chega ali a marcação de William Oliveira. Bem só na bola. Só na bola, William Oliveira. Só na bola, William Oliveira. Espetáculo, camisa 5 do Vitória. E depois ele sofreu a falta do Everton Ribeiro. William Oliveira não joga para o mundo, mas joga para o time, né, Amando? É impressionante. Ele é aquele volante clean. De boa, tranquilo. Mateusinho no 1 contra 1. Quase passa na dupla marcação. Ali ficou barrado. Sete minutos, né? Revisões no VAR. Sete minutos. Revisões não. Apenas a revisão da expulsão, né? O VAR foi acionado apenas dessa vez, né? Teve a outra demora ali para rever o gol, mas é escuta silenciosa. É justo. Sete minutos. Sete minutos justo. Portanto, aí vamos até 52 nesse primeiro tempo da Arena Fonte Nova. Repito. Com o torcedor em choque. Com o torcedor local em choque. Aí não dá, né? Aí não dá para não comparar, pô. Barradão, essa hora, está uma loucura. Empurrando o time. Está com a menos, não. Ia estar com 11, porque o estádio do Barradão ia ser um jogador a mais sempre. Ao lado dos guerreiros rubro-negros. Trabalha a jogada. Luciano Juba. Toca a bola mais à frente. Cauli. Camutanga na perseguição, mas ele deixou para trás. Cauli bateu para o gol. Ela passou pelo alto. Não dá para perseguir assim, Amando. Não dá para o Camutanga sair para perseguir o Cauli. Porque aí fica difícil, ó. Ele botou na frente e conseguiu abrir espaço para a finalização. Tem que chegar alguém ali junto dessa marcação, Amando. Verdade. A gente tinha cobertura nessa jogada. A gente viu que também o Everton Ribeiro teve que recuar bastante para poder tentar produzir alguma jogada ofensiva. E junto com essa descida do Everton Ribeiro, o Luciano Juba também ocupou aquele espaço central do campo. Coisa que o Vitória pode tentar tirar de proveito, né? Conseguir ainda explorar esse lado direito. Para isso, não só o Osvaldo, que vai realmente ter essa liberdade, mas o Zeca precisa dar esse apoio também para que a gente consiga ter essa superioridade dos lados do campo. Conseguir abrir o jogo, fazer inversão de jogada, permanecer bem na partida. O Vitória agora com um jogador a mais, consequentemente, tem a maior posse de bola nesse primeiro tempo também. Acho que vale também segurar esse resultado, levar esse resultado para o intervalo. Léo Condé certamente aí pode fazer alguma modificação, deixar a equipe do Vitória com a coesão no meio de campo ainda maior para que a gente consiga ser dominante nos 90 minutos e garantir essa trigésima taça. 47 minutos no primeiro tempo. Um a um é o placar! E passou voando, tá? Muitos é vintos nessa primeira etapa. Dois gols, expulsão. Calma, William Oliveira. Tocou a bola mais atrás até o Wagner Leonardo. Chove demais na capital baiana, chove muito na Fute Nova. Toca de bola mais na frente, Mateuzinho. A bola saiu bem, hein? Mateuzinho meteu a bola na frente. Atenção, saiu cara a cara. E aí? Para pitar mais um, linda fita, bateu para o gol! Bateu para o gol! Gol! Mas o impedimento foi marcado do Rodrigo Andrade! Meu Deus do céu, gente! Ah! Não sei, Amanda, eu acho que sim, viu? Corpo inclinado ali, denuncia muito. Mas passou com o Marcos Felipe como se fosse nada. Categoria do camisa 8, meteu na rinha de mais... O lance foi empugnado no impedimento. Tem revisão, né? Eu tô na dúvida. Amando, né? Tá na dúvida, Amando? Eu tô, tô na dúvida. Meu Deus do céu! Tá traçando as linhas, né? Tá traçando as linhas, ele faz o sinal. Não é possível, gente! Eu vou gritar gol de novo! Tá traçando as linhas! Um para o Bahia, um para o Vitória. Tá sendo checado, não vai à posição... De possibilidade de impedimento ou validar o gol de Rodrigo Andrade. Chove, chave forte, você percebe aí na câmera fechada em Emerson Ricardo. O William Oliveira faz uma prece ali ao fundo. Aí espera, ó. E agora ele implora. Deixa ele, William Oliveira. Ele já é confuso, deixa ele. Mandou seguir, o lance foi impedido. Empugnado o gol de Rodrigo Andrade. Mas a bola saindo da defesa, rompendo a linha, buscando o Mateuzinho que encontra a penetração de Rodrigo Andrade nas costas da defesa. Sensacional tudo isso. Isso é uma pena que Rodrigo Andrade tenha sido pegado no pênalti, no impedimento. Exato. Funciona muito bem. A partir do momento que o Vitória teve um jogador a mais, o Mateuzinho acabou tendo ali aquela função de jogar mais centralizado. A não ser, no caso, ele deixa de jogar pela ponta esquerda, joga mais centralizado e libera o PK para poder fazer essa função para que a gente consiga manter essa superioridade. Dessa vez, não foi diferente, o Mateuzinho ali no meio conseguiu ter a posse de bola, construiu muito bem a jogada, a pena que foi impedido. Essa saída de bola não pode ser assim. Então, olha o Tassiano girando, batendo, pedindo o toque, chega a marcação, a batida para o gol de novo em cima na defesa. Tem que sair com mais capricho essa posse de bola, gente. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Mateuzinho, PK disparou lá do lado esquerdo do Dudu, deixou com o Mateuzinho outra vez. Finalzinho, faltando dois minutos para terminar o primeiro tempo. O Vitória bem demais na primeira etapa. Bem demais na primeira etapa. E melhora o cenário jogando com um homem a mais. Zeca, inverte a jogada. A postura corporal dos jogadores do Vitória é de confiança, mano. É de confiança, de domínio e consciência sobre o momento do jogo. O Willio Oliveira domina. Zeca. Toca a bola de lado aqui com o Oswaldo. Chama o trabalho de Mateuzinho, que já domina, já fica de frente para a marcação. Já encara, vai no um contra um. Ainda, Mateuzinho. Escapa de mais uma marcação. Toca a bola de lado com o Dudu. Dudu está doido para meter o gol dele com a cabeça do Vitória, gente. PK chamou a tabela. Dudu devolveu no PK. Na linha de fundo, rola para trás, achou-se no gol. Meu Deus do céu, defesa do Marco Silipe na finalização do Rodrigo Andrade. Olha o PK, voltando a bola para trás. Rodrigo Andrade e o Marcos Silipe Spalma evitando o terceiro gol do Vitória. Como chega e chega a mil vitórias, mano? Funcionando muito bem. Como eu disse, né? Mateuzinho ali centralizado. PK fazendo a ponta esquerda. Tendo essa liberdade de avançar, de poder criar essas jogadas. Olha só a revisão. É, não dá para lutar e discutir contra a tecnologia. Se está dizendo que foi impedido, assim foi. Mas falando desse último lance, dessa triangulação da equipe do Vitória muito bem construída. Exigiu o Marcos Silipe fazer essa grande defesa e escanteiu para o Vitória. Escanteia, a bola vem alta. Fáquina, ele não tocou. Está viva lá a entrada. Tira a defesa do Bahia. 51 minutos e 30. Do jeito como está o ímpeto do Vitória, nenhum jogador de Vitória quer determinar o primeiro tempo. E o time do Bahia quer que acabe logo. Porque está correndo o risco de tomar o terceiro gol. No caso, o segundo gol, né? O que seria uma vantagem de dois gols de diferença. Num placar agregado. Rodrigo Andrade está jogando muita bola, tá? Toque de bola, toque de mão também. Está jogando muita bola o Camisa Oi, tá, mano? Sim, muita bola. Eu destaco também o Willio Oliveira, que realmente participou muito bem ali defensivamente. Protegendo a defesa do Vitória. Um time hoje, de fato, que joga com o espírito de vencer uma grande final. Toque de bola na direita, ele deu mais um minuto, tá? Então, 58, 8 minutos, só é 53. Já estamos nesse minuto final, portanto. Willio Oliveira, tocando na direita. Zeca passou da bola. Luciano Juba vem aqui, manda a bola de segurança, manda pra fora. Sentiu a pressão ali de Zeca. É um Vitória dominante nessa reta final do primeiro tempo. E tem o placar agregado ao seu favor. Zeca, toca a bola por dentro. Caiu o jogador do Vitória ali. O árbitro mandou seguir. Zeca ganha a bola ainda, escorregou, patinou. Jean-Lucas pega aqui na esquerda. Mete bola na frente. Domina a bola. O Cauli vai ficar no um contra um com o Camutanga. Ele inverte a jogada do outro lado. Vai se aproximando no final desse primeiro tempo. Tem que segurar aí, tem que segurar aí. Tocou absolutamente pra ninguém. Tá seando. Tocou a bola com o Everton Ribeiro. Encontrou o Carli, tá livre. Bateu de pé na esquerda com desvio. Vai evitar a saída ali o Lucas Arcângel. E o Emerson Ricardo termina o primeiro tempo. Um para o Vitória. Um para o Bahia. A primeira etapa da finalíssima. Vai indicando. O Vitória com a vantagem do placar agregado. E vai assim dessa forma. Colocando a mão na taça de campeão baiano. Amando Neto. Que primeiro tempo, Amando. Que loucura, hein? Muitas emoções, né? Eu não digo oscilações do Vitória. Mas oscilações da partida. Um gol marcado, né? No início do jogo. Aquele banho de água fria na torcida que tá lá. Na Fonte Nova. Depois o Bahia rapidamente empata. Também consegue reagir. Depois um lance muito interessante. O Vitória ali numa conexão. No contra-ataque. Acaba brigando, né? A expulsão. Deixa o Rogério Senna totalmente confuso. Tendo que fazer uma mudança ali. Nos últimos momentos, né? Sem ter que pensar muita coisa. Estruturalmente a equipe do Bahia tá muito errada dentro de campo. E a equipe do Vitória soube aproveitar esses momentos de superioridade. Pena que não veio o segundo gol. Mas mostra que o segundo tempo pode ser ainda melhor pro nosso lado. E aí, chat? Tá confiante ou não, hein? Tá confiante ou não? Partiu pro segundo tempo. Diz a Ana Macedo. Já? Contem vai organizar e vamos virar. E vamos revirar o jogo. Tá todo mundo aqui participando. São João Del Rey, Minas Gerais com o Felipe. Um abraço. Careca tá aqui. Baita jogo, hein? Direto de Brusque. Santa Catarina. Audiência desse clássico. Muito obrigado a todos. Moreno em Pernambuco. Também tá no mapa do futebol na TV Vitória. Muritiba também com o Canidia. Muito obrigado a todos vocês. Atenção, chat. Quem foi o destaque no primeiro tempo? Fala aqui pra gente. Fala aqui pra gente. Quem foi o destaque no primeiro tempo? Quem é que se destacou nessa primeira etapa? Conta pra gente aqui. Jogadores do Vitória, é claro. Aqui na TV Vitória Betisati. Deixa eu ver. Sapé Assu tá aqui com a Ana Paula Silva. Portugal também a audiência. Florianópolis com a Zoraide. Carlos Eduardo e São João Santa... São José, Santa Catarina. Em Portugal, Diogo Silva. Vitória até morrer. Irecê, Ricardo Dourado, Moitinho. Todo mundo tá conectado com a gente. Mateuzinho foi, é isso? O pessoal tá falando aqui, ó. Carlos Meira, Gilmar Leite. Oswaldo, o João Cardoso lembra também. O Vicente tá lá em Serra Talhada, em Pernambuco. Audiência boa. No estado de Pernambuco. Deixa eu ver quem mais. Wagner, Leonardo, Mateuzinho. Mateuzinho, me parece aqui o grande número. Mateuzinho é o eleito pela galera aqui. Pela maioria que se manifesta rapidamente aqui no chat como destaque desse primeiro tempo. Por aí, Amando? Sim. Com certeza, Mateuzinho foi o melhor jogador do Vitória nessa primeira etapa. Ele é um jogador que tem um entendimento tático absurdo. Ele deve ser o menino dos olhos do Léo Condé. Porque ele realmente sabe se posicionar bem dentro de campo em diversas circunstâncias, né? Atua que ele atua pelo meio, como ponta, como lateral esquerdo, em diversas posições diferentes em uma só partida. Então ele consegue ter o entendimento claro da partida, ele sabe se movimentar muito bem e hoje, no primeiro tempo, foi o jogador rubro-negro que mais sobressaiu. Ali no meio de campo, sempre com a bola dominada, achando os espaços, conseguindo conectar os passos. Ele se deslocou da esquerda pro meio quando foi necessário. O Léo Condé não precisou chegar até o ouvido dele pra falar. Especialmente depois da expulsão, né? Ele foi ocupar ali o meio campo. E aí deu o Vitória ainda mais bola, mais posse, mais campo ali no último terço, pra que fosse ainda mais perigoso. O Neto aqui teve uma, duas, três oportunidades depois que teve a expulsão do jogador do Bahia. Mateuzinho, portanto, aqui eleito também por Amando Neto, por todos nós aqui no chat. Pela maioria do chat como craque no primeiro tempo. O grande destaque no primeiro tempo dessa super decisão. Um para o Vitória, um para o Bahia. Guaratinga, deixa eu ver quem mais tá com a gente. Guaratinga, Guaratinga no sul da Bahia. A Nana Silva, Mateuzinho é o nosso pastorzinho. Diz aqui a Lucimeire Nascimento. Fortaleza na torcida pelos irmãos do Vitória. O Goga também tá aqui. Que bom que todos vocês estão aí. Senhor do Bom Fim, Dias Dávila. Eu estou em São Paulo, Mateuzinho. Valeu, Borges Santos. Muito obrigado a todos vocês. Porto Alegre tá com a Carolina Herrera. Carolina Herrera tá em Campinas. Em Porto Alegre tá o Igor Sebastiana. Tá lá em Porto Alegre compartilhando também, acompanhando a nossa transmissão. E o Venom tá perdido aqui. Tá perdido, Venom. Você tá perdido, irmão. Mas que bom que você esteve aqui. Já deu aqui uma engajada na nossa live. Muito obrigado a todos vocês. Que grande primeiro tempo. E que em vários momentos ter saído na frente do placar foi uma coisa sensacional, assim. A partir depois da cobrança de escanteio, o Wagner Leonardo aproveitou um rebote da finalização do Alejandro Venenoso. O Marcos Felipe, aliás, é um destaque do Bahia, eu diria até. Porque pegou bolas importantes. E agora na reta final, um chute venenoso do Rodrigo Andrade, que era bola de gol no contrapé. Conseguiu ali salvar o Bahia em duas oportunidades. Mas um Vitória, Amanda Neto, que vou repetir aqui o que eu falei no final do primeiro tempo. É o melhor primeiro tempo do Vitória em todos os bavis disputados até aqui. Porque foi pra cima. E de novo, não só por conta da expulsão. Vitória já jogava bem, já se comportava melhor. É claro, depois que o Bahia faz o seu empate, vai querer ter mais a bola, querer ir pra cima, mas o jogo deu uma esfriada em determinado momento que você até tinha previsto isso. Mas o Vitória se comportou extremamente bem. Concorda com isso, Amanda? É o melhor primeiro tempo do Vitória de todos esses bavis até aqui? Sim, melhor primeiro tempo do Vitória. Porque a gente pode até colocar que esse jogo é o jogo mais difícil. É o bavis mais difícil que teve entre esses últimos. Então é o quarto bavis. É o jogo que realmente é a decisão. Jogando no outro estádio, contra a torcida. Então não tem torcedor do Vitória ali pra poder apoiar. E outra coisa que eu também observei dos jogadores do Vitória, acho que o fator barradão ser tão positivo, essa sequência de vencibilidade, 23 partidas, de presenciar o barrandão lotado sempre, e acho que, de certo modo, deve internalizar os jogadores, aquela presença do torcedor junto com ele dentro de campo, por mais que o ambiente não seja exatamente esse. Eu consigo enxergar isso com o olhar do jogador do Vitória, Dudu ali, discutindo, brigando, com a vontade, com a sede de conquistar esse título pra poder levar e dar de presente pro torcedor no barradão, nessa estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras. A gente consegue ver isso dentro de campo. Mas, voltando ao que você dizia, que o Vitória foi superior no primeiro tempo e foi o melhor primeiro tempo dos Bavis até então, nessa temporada, eu concordo contigo, a equipe do Vitória conseguiu se moldar muito bem nas nuances da partida, quando a equipe do Bahia ali, nos primeiros minutos da partida, nos primeiros minutos do jogo, tentando ali, imponentemente, tentar ali atacar a equipe do Vitória, se defendendo muito bem. Depois, quando teve as bolas paradas, as insequências, falta de um lado, falta de outro, três escanteiros conseguiu guardar o nosso primeiro gol. Depois teve o gol de empate, mas o Vitória soube se comportar muito bem com a torcida do Bahia ali apoiando, tentando empurrar o time para cima. A gente conseguiu o lance muito importante, que foi o lance da expulsão do lateral esquerdo resente, que teve que mudar todo o contexto da equipe adversária e que agora nos favorece absurdamente para que a gente possa jogar ainda melhor na segunda etapa. Deixa eu ver aqui se existe a possibilidade de... A gente tem uma imagem aqui em um ponto da capital baiana, no Rio Vermelho. Quer dizer, tem a possibilidade de fazer essa imagem. Deixa eu ver, eu mandei o link aqui, mas o Márcio... Nosso querido Márcio Seixas, do Boteco do Leão, está com a galera reunida lá. Não conseguiu, né? Então está tudo bem. Então está tudo bem. Daqui a pouco, se for possível, a gente tenta aqui. Eu vou ficar de olho aqui nessa tela, porque ele acabou falando comigo, eu não consegui. Ele tentou, não foi, Lucy? Tranquilo. Tranquilo, então. Então está beleza. E a nossa galera lá? Vamos manter aquela luz, aquelas duas mesmo, que é isso, que o ângulo está legal aqui. O pessoal lá na Fontenova só, felizmente, internet nada, né? Tranquilo, então. Tranquilo, então. Para a gente poder captar todo mundo que chega com a gente lá. Um grande abraço aqui. Marcelo Reis está conectado com a gente. Marcelo, estamos muito perto, Marcelo. Depois de cinco meses de celebrar o título, o acesso, né? Para o Campeonato Brasileiro da Série A e o título da Série B, o primeiro nacional. De novo, a possibilidade de levantar uma taça, isso é muito importante para essa retomada e crescimento do esporte Clube Vitória nessa nova direção. Nova, sim, porque ela é recente, comandada pelo presidente Fábio Mota, por toda a sua diretoria. Então é uma retomada de processo. É um clube grande que volta a ser grande como lhe confere a história. Então é importante ocupar esses espaços, ganhar a Bavis da forma como tem vencido no estádio do Barradão. O Barradão definitivamente voltou e estabelecido, né? Com a força. Vai ser muito difícil vencer o time do Vitória no estádio do Barradão. Os outros times, já sabem, estão cientes disso. Uma torcida engajada que empurra e agora ainda a possibilidade de ganhar um título. Esse processo de reconstrução, de ocupar esse espaço, para isso é muito importante. Então o Vitória está de novo aí caminhando. Tem mais 45 minutos, mas está se encaminhando muito bem e jogar. Uma decisão como essa de uma maneira tão lúcida e tão confiante faz a gente acreditar de que de fato estamos muito próximos mesmo. Para recapitular aí isso ainda, Amanda, que você comentava, que eu dei o gancho aqui para a gente falar sobre esse primeiro tempo que é um dos melhores que o Vitória disputou, o melhor que disputou, né? Para só lembrar em números até. Primeiro tempo do primeiro Bavi no Barradão. O Bahia virou o jogo para 2x1, por exemplo, né? O Vitória aplacar com o Oswaldo, o Bahia virou o jogo. Então assim, performou mal ali, mas acabou no segundo tempo conseguindo a sua virada. no jogo, no último jogo do Barradão, no jogo do... Primeira final. Na primeira final, né? Foi realmente também 0x0, né? Não atuou tão bem assim e foi um jogo mais ou menos. No segundo tempo acabou, né? Mesmo tomando dois gols, mas com a força do Barradão e seus jogadores virando. E naquele jogo do Baianão da Copa do Nordeste, o Bavi da Copa do Nordeste, Vitória até abriu o placar, mas abaixou muito a linha e acabou atraindo demais o Bahia e não conseguiu performar tão bem no primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu mandar para a Márcia. O que ele está perguntando? O que você quer aqui? Entra aqui nesse link, ó. Entra aqui nesse link. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo, Márcio. Entra aqui nesse link. Vamos. Ao vivo. Deixa eu ver. Ao vivo, só com a imagem. Só com a imagem. Nesse link. Eu quero ver, povo. Eu quero ver gente, pô. Imagina como deve estar, né? O Rio Vermelho, a gente esteve lá na festa em que consagrou vitória campeão brasileiro. Chamou? Ah, massa. Ah, agora sim. Pronto. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver um ponto da capital baiana com a torcida rubro-negra. A torcida rubro-negra. Lucas Gabriel Coelho deixou um superchat aqui, ó. Poços de Caldas em Minas Gerais está com vitória. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Que bom que você está aí. E aí? Vamos ver? Vamos ver um ponto na capital baiana pelas lentes. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Márcio, mostra o povo aí, Márcio. Mostra o povo. Mostra o povo. Deixa eu ver como é que está essa galera. Deixa eu ver como é que está esse povo aí. telão lá no Rio Vermelho. Telão no Rio Vermelho. Gente, esse é o Márcio Seixas com a gente. Sigam a página Boteco do Leão. está lá colocando está lá colocando uma imagem tentando lá colocar uma imagem para a gente acompanhar aqui na tela da TV Vitória. Eu imaginei você que nem Galvão, Bueno com o que está rolando o Copa do Mundo, né? Pelourinho. Ô, Lodum. Coisa boa, né? É isso. Valeu, Márcio. Pela tentativa aí de estar com a gente. Ele está perguntando cadê? O que é mais? O que é mais? Deixa eu ver aqui. Melhor narração e melhor comentarista. Não existe a Ana Barbosa está sempre carinhosa aqui com a gente, Amando Neto. Show de bola Ana Barbosa aí sempre com a gente aí contribuindo e fazendo a nossa transmissão ainda melhor. Eduardo Rodrigues tem link para comprar a camisa do time. Vai no site lá do Esporte Clube Vitória. Deixa eu ver de novo. Hã? Vamos lá. Caiu, né? Então depois a gente consegue aí. E falando em camisa, camisa nova vai chegar, né? Para a semana. Daqui a pouco a gente vai ter novidades aí de poder ver qual é o novo uniforme, né? Da equipe do Vitória para a temporada 2024, que vai vir já com a estrela garimbada no nosso peito. Algo que a gente conquistou na temporada passada que a gente tem muito orgulho de dizer que somos campeões brasileiros do Planqueo Lima. Imagens da Arena Fonte Nova. Bora ver os melhores momentos então, Amanda? Acompanhar como é que foi aí. Movimentado, né, Amanda? Ah, sem dúvidas. Um primeiro tempo, o melhor primeiro tempo da equipe do Vitória diante desse clássico Bavi, que é um dos maiores clássicos do nosso país. A gente viu a equipe do Bahia nos primeiros minutos de jogo tentando ali buscar o ataque a todo momento, pressionando a equipe do Vitória, mas defensivamente a equipe do Léo Condé suportou muito bem essa pressão. Depois teve ali sequência de jogadas em bolas paradas que nós conseguimos aproveitar. Teve esse gol do Wagner Leonardo marcando o seu primeiro gol com a camisa do Leão na temporada. A gente, interessante observar que teve ali o Wagner Leonardo Camutanga junto ali disputando para poder fazer essa finalização, mas coube ao Wagner Leonardo marcar esse primeiro gol da partida que foi muito importante para a gente depois de uma jogada rápida em um lance ali que foi conectado pelo Marcos Felipe, Biel, Jean Lucas. A equipe do Bahia fez o gol com o seu jogador principal da temporada, o Everton Ribeiro, camisa 10, que já marcou alguns outros gols também contra o Vitória na temporada e depois disso teve esse lance que foi o lance da expulsão do Resende, um lance que não tem dúvida alguma. O Emerson teve ali que apresentar o cartão vermelho, a gente teve uma falta a nosso favor, mas a partir desse momento a equipe do Vitória acabou crescendo ainda mais na partida, tendo um jogador a mais, obrigou o técnico Rogério Senna a fazer essa substituição, tirando o Biel, tendo que colocar o Luciano Ju para poder fechar a lateral esquerda e aí com essa superioridade numérica Mateuzinho acabou ocupando o centro do campo, fez com que o PK assumisse também ali a ponta esquerda para que a gente conseguisse ter uma superioridade numérica no último terço e o Vitória construiu algumas oportunidades para poder marcar o segundo. O segundo gol não aconteceu, eu já faço uma pontuação do que o Vitória pode fazer na segunda etapa, acredito que Léo Condé talvez não faça alguma modificação, mas eu faria sim, eu tiraria o Rodrigo Andrade apesar de estar jogando muito bem, mas eu viria com o Daniel Júnior para que a gente conseguisse deixar o Mateuzinho do lado esquerdo, Daniel Júnior centralizado para que a gente conseguiria ter mais criatividade, mais poder de fogo para poder marcar o segundo gol. Marcando o segundo gol, tendo um jogador a mais, praticamente mata a partida. É isso, você viu lances do primeiro tempo aí, os melhores momentos e vai participando aqui com a gente também aqui no chat, Juliana, diretamente de Portugal, Portugal é audiência nossa, valeu Juliana Santos, já li sua mensagem, Felipe de Paulo, eu tiraria o William Oliveira e Alejandro, entraria com o Daniel Júnior e Castilho, isso aqui é o Felipe de Paula. Deixa para mostrar. É, né? Fala que eu mando um abraço para o Ramon. E aí, Lana, estão assistindo a TV, Vitória Trajados com o Manto Rubro Negro, pô, melhor traje, hein, Ramon? Coisa boa. Aparentemente terão mudanças, terá mudanças para esse segundo tempo e a gente vai acompanhar aqui se de fato elas vão ocorrer. Deixa eu dar um olhar aqui. O Bahia vai ter que mudar, isso é fato. Então, observando a alteração do técnico Rogério Cine, Léo Condé certamente ali vai montar a sua estratégia fatal para que a gente possa conquistar a 30ª taça. Mandando um abraço especial aqui para João, Felipe, Breno, Thaís e todo mundo aqui acompanhando a gente. Minha irmã Monique Carvalho e toda a família também acompanhando aqui a TV Vitória. BetSat nessa grande final, espetacular, clássico Bavi, número 497 e vai ter mais ainda, né? O Bavi não para, daqui a pouco na terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem Bavi novamente, só que lá no Barradão para poder fazer aquele incendeio total com a torcida Rubro Negra lotando o estádio. A gente teve mais aí, mais jogadores aí aparentemente voltando o Flanqueu Lima para que a gente possa aí narrar e acompanhar as emoções da segunda etapa. Muito bem. Jogadores rubro-negros ali naquela última corrente para voltar para o segundo tempo. Para os 45 minutos decisivos que devem consagrar o Esporte Clube Vitória campeão baiano com um resultado que aí está. Um a um no placar da Fute Nova. No agregado está 4 a 3. Esse empate vai levando o Vitória para meter a bola na taça. Vai ter que defender esse resultado positivo, esse resultado de vantagem ao longo desses 45 minutos decisivos. Final do Campeonato Baiano. Você conferir aqui na tela da TV Vitória com imagens. O Brasileirão começa na próxima semana. Vitória e Palmeiras. às 6h30 da tarde. Você vai conferir aqui com o react da TV Vitória. No domingo, 6h30. Vitória e Palmeiras o Barradão. Vitória voltando a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo da TV Vitória é por aqui. Vai rolar a bola, vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Vai rolar a bola, vai começar o segundo tempo do Super Clássico Bavi. Emerson Ricardo de Almeida Pinta. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Toda a sorte do mundo para você, Leão. Um a um, esse resultado vai dando o título para o Esporte Clube Vitória. Ficar de olho se de fato teve algumas mexidas nessa segunda etapa. Toque de bola no lado defensivo ali do time do Bahia. Joga com um homem a menos. O Vitória joga com um homem a mais. Camutanga sobe pelo alto. A bola cai do lado esquerdo do campo. Trabalha a jogada. Luiz Moraes Conceição está direto da Noruega. Mandando o superchat para a gente. Valeu, Luiz. O jogo está parado nesse momento. Falta marcada para o time. Do Bahia, lá do lado esquerdo. Vou ter que ir para o tudo ou nada, né, Armando? Não tem conversa. E esse de tudo ou nada, esse all-in, né, essa aposta alta, dobrar a aposta, pode quebrar a banca. Pode expor o time do Bahia e dar a oportunidade para o Vitória, né, Armando? Exato. Não houve nenhuma modificação pelo que eu acompanhei aqui no retorno para o segundo tempo. O Bahia provavelmente vai tentar se lançar o ataque, vai se expor certamente. E o Vitória, com 11 jogadores em campo, tem tudo aí para poder aproveitar os espaços e continuar jogando bem. vem cobrança de falta lá do lado esquerdo. Atenção nessa linha defensiva. Quanto mais o tempo avança, mais nervosos eles vão ficar. Levantamento isso, corta no meio do caminho. Cada corte vai ser ali com a comemoração como se fosse de gol. Luciano Juba na esquerda. Toca por dentro, lá vem o time do Bahia. Jean Lucas bate para o gol. Ela passa à esquerda, vai para fora. É tiro de meta a favor da equipe do Vitória. Na verdade, impedimento, né, do Canu, ó. Canu, você vê ali, ó. No contraste, PK está marcando ele. Ele está ligeiramente à frente. Um braço, uma perna também ali na marcação do PK. Estava adiantado o camisa 4 do time do Bahia. Trabalha a jogada com a mutanga lá pelo lado direito. São 2 minutos e 30 já nesse segundo tempo. Wagner Leonardo. Dudu de primeira solta a bola na esquerda com o PK. Também de primeira com o Mateuzinho. Alejandro se mexe. Mateuzinho conduz. Muda de direção. Gira o corpo. Esconde a bola da marcação. Vem o pequeno mágico. Tocou no Alejandro. Alejandro, a bola ficou debaixo dele. Entrar no jogo um pouquinho o Alejandro. Vamos embora, Alejandro. Grande. O desarme sensacional mais uma vez ali. Eu quero saber quem vai ganhar essa artilharia. Se é Oswaldo ou Alejandro. Ainda tem isso. O Willi Oliveira que está ganhando todas no meio campo. Desarmou mais uma vez. grande partida do Camisa 5 do Vitória. Três minutos no segundo tempo. Wagner Leonardo domina. Toca a bola com o Willi Oliveira. Ele toca aqui do lado esquerdo. Passa para o PK. PK tocou com o Mateuzinho. Tem todo envolvido de primeira mas aí teve o corte do Arias. Everton Ribeiro. Para na marcação de Dudu. Mas aí ele passa a bola errada. chega a marcação ali de Rodrigo Andrade. A bola passa com o Tassi Ander. Ele já arma a jogada. O Vitória tem que se armar ali na sua defesa. O Bahia vem para armar um contra-ataque. Pé de bola a Cauli. O Vitória protege a sua área. Luciano Juba ameaça bater bola para a área. Ele toca a bola por dentro com o Cauli. Devolve ao Juba. Ele tira o cruzamento. Corta no meio do caminho. Afasta ali o Camutanga. Tem que se ligar na cobertura. Fica ligado. Os passos acontecem. As conexões também. Entendo o jogador a mais. a cobertura tem que funcionar. É inadmissível não ter um jogador marcado com um jogador a mais. Não dá, hein? Não dá. Tem que encaixar essa marcação aí. Vem cobrança de escanteio lá do lado esquerdo. Quatro minutos. Um a um no clássico tenso. Alejandro corta na primeira trave. A bola sobra com o Osvaldo. Ele corre atrás da bola. Osvaldo. Percebeu ali o deslocamento do seu companheiro. Meteu bola na frente. Era o Zeca. Mas a bola ficou longa demais. Marcos Felipe sai jogando. O Zeca abriu os braços porque ele foi pressionar o time e não saiu. Everton Ribeiro tocando com o Canu. Abre bola aqui do lado direito do campo. Arias chama a tabela mas aí a bola escapou do Cauli. Dudu protege. William Oliveira toca no Mateuzinho. Dudu se apresenta como opção aqui do lado esquerdo e ele recebe bola. Dudu protege. Espera o contato mais uma vez ainda é ele. Tocou! Mateuzinho numa devolução. O toque foi muito curto ali para o Dudu. Cinco minutos de bola rolando nesse primeiro desse segundo tempo. Cinco minutos desse segundo tempo. Um a um é um placar no Clássico Bavi. O Vitória com esse resultado vai metendo a mão na taça. Está jogando com um homem a mais. Rezende foi expulso na primeira etapa. Vem o Bahia vem tocando do lado esquerdo. Cauli conduz. Abre na canhota. Juba vem no cruzamento por baixo. amortecimento ali da marcação do Zeca no corte. A bola fica na marcação. A bola fica na marcação. Lançamento contra-ataque lá do lado direito. Lá vem o Vitória. Lá vem com o Oswaldo. E aí, Oswaldo? Bateu para o gol. Bateu em cima do Cuesta. Cartão amarelo para o Dudu ou para o goleiro Dudu? Aí já não pode mais vacilar, né? É o homem de marcação que vai muito para o embate. Ele não pode mais vacilar. Exatamente. Aquela ideia que eu tinha falado no intervalo de colocar o Daniel Júnior em campo acho que seria uma boa opção. Claro que minha opção a ser substituída seria o Rodrigo Andrade por conta da condição de marcação do Dudu. Mas tendo o cartão amarelo aí eu optaria por ele para que a gente pudesse evitar essa expulsão. O assistente ali consertando a comunicação. E a bola vai voltar para o jogo ali a partir da cobrança de lateral de Zeca. Ele aciona a bola mais à frente. Chega a marcação. Rodrigo Andrade gira. Ganha espaço para tentar ali. Continuar com a bola. Ele explora a marcação. A bola fica amortecida com o Estavenho. o Alejandro vem na sobra para tomar. A bola sai. Escanteio ou tiro de meta? Escanteio. Boa o Alejandro. Ligado consegue ganhar um escanteio de uma bola que estava morta. Ganha escanteio o Alejandro. Cumprimentado ali pelo Oswaldo. Terá ele o Alejandro a possibilidade até de arrematar aí a partir da cobrança de escanteio que o Mateuzinho vai tomar posição para meter na área. Os primeiros minutos do jogo me deixou um pouco preocupado. Achei o Vitória um pouco desligado. Espaçado um pouco na marcação. Mas agora ocupando o campo de ataque vamos esperar que o Vitória melhore. Vamos nessa. A cobrança de escanteio sai curta. Na direita com o Zeca. Ele vira a bola com o Oswaldo que pediu. Prepara o Oswaldo para o chute de fora. Bate sobre o gol de Marcos Felipe e vai para fora. Reposição de bola. Tiro de meta. Cadê você? Está voltando? Está voltando? Manda para geral aí. É o Nápoles. Está aqui com o Danilo Bernardino. Todos conectados com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Vem o Bahia com o Tassiano. Toca por meio mas aí o Rodrigo Andrade enfina a cobertura. Chega bem como foi ali uma bola cortada. O Lucas Arcandio pode até trabalhar com as mãos com mais tranquilidade. Vai gastando tempo ali o goleiro do Vitória. Aí ele pode trabalhar com as mãos. Oito minutos no segundo tempo. Carol Aparecido. Aparecida. Manda um salve aí para João o torcedor maluco pelo Vitória. Um abraço para você, para o João, para todo mundo. todo o rubro negro do céu e da terra. Lançamento lá no ataque buscando o Alejandro. Ele vai fazer pressão ali em cima do Vitor Cuesta que usa o goleiro Marcos Uli para fazer reposição. Arias. Chama a tabela por dentro. Tô achando jogadores do Bahia recebendo bola com muita liberdade para quem está com um homem a menos. Arias. Aí o Vitória já cogestiona mais a sua defesa. aí sim. PK chega cortando. Agora sim. Percebi a vantagem de jogar com um homem a mais. Dudu. Wagner Leonardo bate bola para frente. A bola saiu muito curta. Permanece no campo defensivo do Vitória. O Bahia pega. Cauliche. É uma tabela pelo lado direito. A marcação de PK de novo é eficiente. Consegue evitar ali e barrar o jogador do Bahia. Bola para fora lateral. Nove minutos desse segundo tempo. E Uri Castilho já está conversando com o Léo Condé Amando Neto. Importante a mexida. Eu ainda preferiria colocar o Daniel Júnior. Mas se caso ele for tirar o Dudu para que a gente consiga ter um ponto realmente de ofício para poder atuar e ocupar esses espaços é interessante também porque a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para não receber um outro cartão e ter uma expulsão e ficar com os jogadores quantidades iguais para esse final de partida. A Vitória tem que saber utilizar esse número esse jogador a mais dentro de campo para poder fazer que isso seja importante. 10 minutos do segundo tempo. 10 minutos do segundo tempo. Você acompanhando aqui na tela da TV Vitória. Chega a marcação ali do Vitória outra vez. O último jogador a tocar na bola foi o jogador do Bahia. Vitória está desacelerando o jogo do Bahia também. A bola vai saindo o tempo todo Vitória vai rebatendo vai desacelerando muito. E Uri Castilho vem para jogo. Eu falo muito do Daniel Júnior mas dá para compreender totalmente também o Léo Condé. Daniel Júnior veio de uma lesão sentiu ali no aquecimento contra o Barcelona de Léus na semifinal do Campeonato Baiano então talvez fisicamente o jogador não esteja preparado para atuar. Vem aí o Uri Castilho e vamos analisar quem vai ser substituído. Wagner Leonardo está jogando pela defesa. William Oliveira. É agarrado o William Oliveira. Falta marcado. O Carlos ele reclama sem razão alguma. Dudu. Aí o Léo Condé sabe muito, né? Sabe muito, né? Ele sai lamentando o Dudu porque com o cartão amarelo fica ele na Berlinda e dando a possibilidade de alguém conseguir expulsar ele. Porque é um jogador de combate, né Amanda? E aí o Léo Condé até cumprimentou ele. Não tem jeito. Você está com o cartão amarelo vambora. Vamos segurar aqui e bota o Yuri Castilho. O Oswaldo faz bem a manobra lá do lado direito. Ganha outra vez o Luciano Juba. Vem o Oswaldo cruzou por baixo corta a cuesta. O Luciano Juba não consegue marcar o Oswaldo. Não tem conversa. O Oswaldo ganha todas em cima do Luciano Juba, mas desde o primeiro, Bavia, Amanda. Ele está sobrecarregado e não tem cobertura. Então toda bola que for ali na direita, o Oswaldo tiver essa posse e for um contra um, o Oswaldo vai realmente levar vantagem. Como é que fica agora a disposição tática ali do Vitória, porque saiu um volante e entrou o Yuri Castilho. O Vitória joga com um homem a mais. Como é que fica agora? Mateuzinho vem para o centro? É, praticamente, no caso, vai deixar com que PK volte a atuar como lateral esquerdo normalmente, porque quando teve o jogador a mais, o Mateuzinho já estava ocupando o centro do campo. Então, tendo o Yuri Castilho entrando no lugar do Dudu, o Yuri vai realmente jogar ali pelo lado esquerdo, o Mateuzinho vai continuar jogando centralizado. é praticamente quatro jogadores do campo de ataque. E aí, portanto, então, Rodrigo Andrade e o Willio Oliveira, né, na contenção. Dispara Everton Ribeiro, consegue romper a linha de marcação com dois e o Camisa 10. Vem ele tentando tocar, passa mal e é melhor assim porque Wagner e Leonardo corta. Ganha a bola Canu. Vambora, gente. Desiste não. Vambora. Vambora. Chega a marcação Willio Oliveira, dono do meio campo do Vitória na marcação. Joga demais o Camisa 5. Cortou para o Vitória construir um ataque. A primeira bola é dominada aqui pelo Alejandro. Vem, Alejandro. Tocando com o Mateuzinho. Ele olha de lado quem é que vem. Mateuzinho conduz. Se abrir, ele bate. Ele preferiu passar a bola do lado direito porque tinha o apoio do Oswaldo. Voltou ali o Oswaldo tocando com o Mateuzinho. Se apresentou outra vez. Vem, Mateuzinho. Linha de fundo. Tocou. Pro meio Iuri. Chegou dizendo, batendo pra fora. Chega bem o Camisa 7 batendo depois de uma boa articulação do Mateuzinho, né? Pifando toda a bola, passando por ele, dialogando com o Oswaldo. até servir o Iuri Castilho que finaliza. Aí sim, Amandu. Jogada parecida com o terceiro gol da virada que foi no Barradão, mas aí a gente conseguiu ver taticamente o quarteto, né? posicionado. Ó, saindo de bola errada pro Alejandro. Batei de primeira, Alejandro! Chegou pressionado o Camisa 9 mandando pra fora. Everton Ribeiro passa mal, o Mateuzinho de primeira, sem conversa. Toca pro Alejandro. Aí ele vem pra finalização, mas o Canu chegou ali desarticulando ele. E depois tentou puxar o Alejandro. O Alejandro deu um tapo ali no... no Canu, que não é obrigação do Canu de jogador nenhum ficar puxando o outro pra levantar do campo rapidamente. O árbitro que venha conversar. Despeito de som, oportunidade agora o Alejandro, tá? Tinha que tá ligado ali sabendo que chegaria uma marcação pra finalizar com mais precisão. Passamento pro meio campo. Vitória em dois momentos conseguiu ali passar. Sufoco pra defesa do Bahia. Everton Ribeiro vira do lado direito. 1x1 é o placar. Esse título vai dando vai chegando pra toca do leão. Vai ficando com o Vitória. Wagner Leonardo corta bem de novo. Aí ele serviu o Yuri Castilho que foi derrubado com falta. É o Vitória desacelerando o jogo, Amando. Não tem conversa assim. O Vitória realmente quando tiver oportunidade vai estar no ataque, vai tentar ferir o adversário, mas sem pressa, sabe, Amando? Tá sem pressa o time no Vitória. Gosta desse comportamento, Amando? Mais ou menos. É necessário que o Vitória tenha mais presença no campo de ataque do adversário pra poder inibir o campo para eles. Porque ele tendo a bola ali, conquistando a bola no meio de campo, se o Vitória errar essa saída, acaba de certa forma igualando o número de jogadores em determinados momentos do campo ali em algumas oportunidades. Isso não é interessante pra gente. dessa vez que o Vagueleonardo ali chegou pra poder ajudar o PK na marcação, colaborou bastante, Flanquer. Olha só o Mateuzinho. Chega o Mateuzinho de novo, tentativa de jogada. Falta, falta. Realmente que deveria ser acionado o cartão. Vai repetir aí e você vai falar. Ó. Ah, tomou uma outra pernada ali, né? Canu chegou, deu uma pernada no Mateuzinho. Ganha a falta o time do Vitória. Um a um é o placar no Clássico Bavi. Essa bola mais a distância e eu ia com o Camutanga. O Camutanga deu as costas ali e pediu pediu pro Zeca. Zeca vem pra cobrança, vem pra cobrança da falta. A primeira o Camutanga cobrou, Zeca não, agora é minha vez. Então vai Zeca pra cobrança. 16 minutos, Zeca bate na barreira. Toca na barreira, bola quica. Zeca faz bem ali no quique da bola, consegue levar vantagem, mas aí ganhou do lado esquerdo do campo. PK ficou no meio do caminho caído. Arias, não dá pra o Vitória ficar tão exposto assim, pô. Ó, vai chegando, o Camutanga pega. Achei muito exposto, não dá pra ficar tomando contra-ataque. O que mais, Amando? De certa forma, de forma alguma, não dá. Não dá pra permitir isso. Vagreleonardo, porque teve que chegar duro, pô. Ó lá. Vambora, vambora, tem que se ligar um pouco mais. O Rogério Ceni com certeza tá segurando essa substituição por conta do empenho físico da equipe que tem apresentado problemas. Mas o Vitória tem que ter esse domínio no meio do campo com o jogador a mais. Isso é fundamental. A equipe do Bahia, em alguns momentos, quando o Vitória perde a bola nessa saída, acaba igualando como aconteceu agora. e o Vagreleonardo foi obrigado a cometer essa falta. Recebe o cartão amarelo que é prejudicial e tanto. A gente sabe que o empate nos leva ao título, mas fazer o gol garante isso. É óbvio que é muito melhor. Vambora, hein? Um para o Vitória, um para o Bahia. Falta marcada para o time do Bahia. Vamos nos aproximando dos 17 minutos. Vamos com 17 minutos desse primeiro tempo. 12 finalizações para o Bahia, 10 para o Vitória. Uma bola na rede para cada lado. Cobrança de falta ali do time do Bahia. Cauli vai tomando posição. Uma linha defensiva do Vitória tem que ficar atenta aí. Que demora, hein? Para fazer uma cobrança impressionante, hein? Para organizar ali a falta, o Emerson Ricardo vai lá, conversa com um, vem aqui, risca o chão para marcar barreira. Como demora, isso diminui o ritmo. É bom que o tempo passa, né? A favor do Vitória. Mas diminui também muito o ritmo. E isso também pode baixar a concentração. Cauli tira um levantamento. Wagner, Leonardo. Corta porque passava lá atrás o jogador do Bahia buscando uma oportunidade atrás da defesa. Era o Canu, né? Escanteio para o Bahia. Luciano Juba vem para bater de perna esquerda. Aí Lucas Arcanjo defendendo o gol. Vem cruzamento, vem bola para a área. Tira, tira bem Camutanga. Rebote e volta é do Bahia. É o momento de absorver mesmo essa tentativa do Bahia até para pegar o time do Vitória e pegar um contra-ataque bom. Everton Ribeiro. Cauli. Volta do Everton Ribeiro. PK fica na marcação. Everton deixa de lado. PK está ligado e está bem no jogo. Corta mais uma vez. E é empurrado. Aí é o assistente e não deu a falta. E foram roubar a bola do PK. Isso, PK. Deixa aí a confusão. Sai. Pessoal do jogadores ali do Bahia também no trabalho de aquecimento pode ficar tão na lateral, pô. Rodrigo Andrade pega. Bate bola para frente. A bola sai e enfia o Vitória e vai respirar um pouco melhor. E neutralizou, né? O ataque do Bahia não conseguiu evoluir, né? Depois do escanteio. Mas é melhor também manter mais afastado o time do Bahia da área. a equipe do Vitória. Resumindo, o Vitória tem que cadenciar o jogo ou colocar essa bola no chão. Não precisa também atacar desesperadamente. Tem que saber controlar essa bola. E não está conseguindo nesses minutos iniciais aí do segundo tempo. Já está quase na metade do segundo tempo. Ó, aí vem a dupla, hein? Pastor e menino maluquinho. Aí vem, hein? Não tem conversa. Matheus Gonçalves e Zé Hugo se preparam ali. Léo Kondé com um homem a mais promoverá dois outros jogadores das pontas. Que era força para a saída, né? 20 minutos do segundo tempo. O tempo passa, o Vitória vai se aproximando do título. Mas precisa também matar o jogo quando tiver oportunidade. Porque se o Bahia consegue o seu gol, a decisão pode se encaminhar para os pênaltis. É terço o jogo na Fute Nova. Cauli. Solta a bola aqui na direita com o Arias. Trabalha jogada com o Everton Ribeiro. Rodrigo Andrade. Everton Ribeiro caiu de Maduro. Rodrigo Andrade pega. Solta no Mateuzinho. Vem o Mateuzinho conduzindo. Dispara o Yuri Castilho. O Mateuzinho conduziu demais a bola. Acabou sendo desarmado ali pelo Canu. Tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar. Tem que meter a faca e girar, pô. Vambora. Gente do céu. Vai mexer já já o Léo Condé. Aliás, promovendo outros dois jogadores de ponta, né? Ataquentes rápidos como são o Zé Hugo e também o Matheus Gonçalves. É para justamente, Amanda, imagino, para ter essa força nesse rastro de contra-ataque, né, Amanda? Isso. Mas aí, para fazer essas modificações, certamente ele vai ter que trocar também os jogadores de ataque. Então, provavelmente, o Osvaldo possa ser sacado numa dessas substituições ou até mesmo o Alejandro. mas acredito que não tendo jogador a mais, ele pode ali tirar o Rodrigo Andrade, ter esses dois pontas aí para poder realmente ficar ultra ofensivo nos últimos minutos do segundo tempo. São 21 minutos do segundo tempo. Vamos nos aproximando da metade da segunda etapa. O Vitória vai com esse resultado botando a mão na taça, mas tem que defender esse resultado ou marcar o seu segundo gol. O Bahia roda a bola. Vai ficando tenso o jogo. Um detalhe pode definir o campeonato. Caio Alexandre domina. O Vitória se fecha todo ali, ó. Lançamento sai. Na direita para o Everton Ribeiro com chance, tocou para trás. Arias. Olhou para a área, cruzamento, levanta a bola. Ainda bem que o Arias não sabia o que fazer com a bola. Porque não dá para essa bola entrar do lado direito com o Everton Ribeiro dominando e pensando o que vai fazer, Amanda. Está tendo espaço. O Vitória tem que encaixar a marcação no segundo tempo. Isso realmente não está funcionando. O Vitória agora, o Léo Condé, provavelmente vai fazer essas modificações para poder tentar justamente essa jogada aí. Ter a mais a posse, tentar conduzir ela de uma melhor forma, segurar o jogo com a bola rolando. Isso é muito importante também. Porque o Bahia, com um jogador a menos, nesse segundo tempo, está sendo superior na bola, comparando a equipe do Vitória, que não teve tantas ações ofensivas durante o jogo. é necessário que as modificações aconteçam. A gente tem aí agora, provavelmente daqui a pouco, a presença do Matheus Gonçalves, do Zé Hugo, para poder botar fogo no jogo e fazer com que a defesa do Bahia abaixe suas linhas para que a gente consiga ganhar esse campo. Lucas Gabriel Coelho, obrigado pelo superchat. Que bom que você está aí, cara. E direto da Noruega, em Oslo, Luiz Moraes. Muito obrigado a todos vocês que vão aqui participando, superfãs da TV Vitória, BetSat, a todos vocês que vão ajudando a TV do seu clube, compartilhando, deixando o like, acompanhando. por enquanto, um para o Bahia, um para o Vitória, que vai dando o título para o Vitória, o título estadual. Alejandro domina, faz o trabalho de pivô. Mateuzinho, mete bola para a elevação. Alejandro dominou, cara a cara, bateu para o gol na trave. Toca na trave, a chance do terceiro, do segundo gol do Vitória. Alejandro do céu. Mateuzinho crack, impressionante. Se deslocou o Alejandro, Andrade meteu a bola na frente, dominou e saiu cara a cara, bateu tirando, caprichou tanto que ela tocou na trave. Amando Neto, a chance do segundo gol, Amando. É, Mateuzinho continua, né, se destacando entre os jogadores do Vitória. Um ótimo passe aí, uma assistência belíssima para o Alejandro, que não conseguiu concluir a gol, mas que conseguiu ali efetuar o seu desempenho ali, dominou bem a bola, finalizou, a bola realmente bateu na trave, tirou demais do goleiro Marcos Felipe. Rodrigo Andrade vai embora e vem Caio Vinícius, né? A gente não tinha visto ali naquelas duas mexidas que Léo Condé estava preparando o Caio Vinícius, então o Rodrigo Andrade deve ter ali indicado para ele que já não estava dando mais. Caio Vinícius vem para o jogo. Aí o Dudu e o Caio Vinícius, né? E o Dudu deu um beijinho ali no Rodrigo Andrade. E o Dudu deu um beijinho no Rodrigo Andrade. Osvaldo deixou o campo de jogo para a entrada de Matheus Gonçalves. E Caio Alexandre está indo embora para a entrada de Ademir, camisa 7 no time do Bahia. Olha, Flanquiel, acredito que não tenha sido com relação ao pedido de Rodrigo Andrade, não. Acho que foi de fato estratégia mesmo do Léo Condé, porque com a ausência do Dudu a gente perde essa referência principal na marcação. Rodrigo Andrade já estava desgastado na partida, entre os volantes e aquele jogador que tem mais a qualidade no passe para poder fazer a conexão entre meio campo e ataque. Acho que essa substituição feita pelo técnico Léo Condé ele acerta e pode corrigir esse sistema defensivo do Vitória no segundo tempo que até então foi frágil, né? E permitiu que a equipe do Bahia levasse perigo. Você ouviu o toque dos 25 minutos. 25 no segundo tempo, um ao El Placar no jogo tenso. O Bahia recupera a posse de bola ali com o Luciano Juba. Ele passa, a bola cai e o Vinícius corta. Zeca bate a bola para frente. Se antecipa ali o Vitor Cuesta em cima no Mateuzinho. Everton Ribeiro pega. O Wagner Leonardo já tem cartão e vai ter que só escoltar ali o Everton Ribeiro. Que bom que ele tentou o passe e acabou errando porque a bola fica fácil ali para Lucas Arcandio trabalhar. Ninguém se apresentou na frente. O Lucas Arcandio até estava mostrando ali uma velocidade para tentar repor rapidamente. Vai Lucas Arcandio tentar sair para o jogo. Bota a bola no chão ali o goleiro do Vitória. Vamos lá. 26 minutos no segundo tempo. O Zé Hugo aparentemente ficou, né? Não entrou no campo de jogo o Zé Hugo que estava preparado ali para entrar. Entrou Matheus Gonçalves no lugar do Asvaldo. P.K. Domina e toca a bola mais atrás. Fala, Mando. Uma apoderação que o Vitória poderia estar realizando nesse segundo tempo e não fez até o momento é forçar jogadas pelo lado direito. A gente sabe que Juba não é o lateral realmente que tem jogado ali, né? Que não tem essa função assim própria de defender a equipe do Bahia por mais que ele atue nessa posição. Mas o Bahia ou o Vitória tem esse espaço e não está explorando. Zé Cadomina toca a bola com o Yuri Castilho que se desloca lá para o lado direito. Gira o corpo. O William Oliveira tapa na bola aqui do lado o Canhoto buscando o P.K. P.K. Ele toca por dentro buscando ali a tentativa. A bola bate em cima do Yuri Castilho. Não consegue fazer a sustentação no ataque. Infelizmente a bola bate e acaba ficando com o time do Bahia que tenta sair no contra-ataque e o Vitória se fecha. Caio Vinícius sai ali na busca do Ademi. Vai ter que ir chegar, escoltar e também tirar. O Ademi faz a finta toca a bola mais atrás. Luciano Juba aqui Canu aí você está vendo o percentual de posse de bola 56 para o Bahia 44 para o Vitória. Arias fecha a porta dele o P.K. Ele chama ali a ajuda de Everton Ribeiro fica no Arias ele consegue evitar a saída estava perdendo a posse de bola não conseguiu não a bola saiu melhor assim. O Everton Ribeiro cansou tá? O que é ótimo porque o principal expanente técnico do time do Bahia já não pode dar tanta dor de cabeça se ele estiver desgastado fisicamente aparentemente cansa a Everton Ribeiro não consegue nem passar a bola bem mais. É isso e agora vendo o Zé Hugo se movimentando outros jogadores do Vitória também do banco de reservas aí se preparando para poder participar da partida essa mexida feita pelo técnico Rogério Ceni sacando o Caio Alexandre que é volante para poder colocar o Ademi eles praticamente abrem mão dessa marcação no meio de campo isso pode oportunizar que o Vitória coloque mais fogo mas realmente mais poder ofensivo e isso ocasiona que a gente pode trocar colocar o Zé Hugo até mesmo o Matheus Gonçalves tirando ali o Osvaldo que realmente pode estar desgastado nessa partida também para que a gente consiga voltar a ter folha foi embora pelo Matheus Gonçalves o Osvaldo foi embora pelo Matheus Gonçalves e agora vai ali sair o PK porque está muito desgastado o Lucas Esteves já se prepara ali para entrar entrou inclusive já está no campo de jogo camisa número 6 o PK desgastado deixa o campo de jogo jogou muito na marcação o PK no jogo de hoje não falava que o Lucas Esteves tinha entrado não entrou ainda vai entrar agora né então o Vitória joga com um homem a menos nesse momento agora sim a bola parada vai ser ali processada as alterações na equipe do Vitória Zé Hugo no lugar do Alejandro e o Lucas Esteves naturalmente no lugar do PK camisa 14 Lucas Esteves número 6 e o Zé Hugo está com a 17 entrando no lugar do Alejandro Alejandro e Osvaldo deixaram o campo de jogo os artilheiros do Vitória no campeonato baiano encerrando a participação deles 5 gols cada chuva forte em Salvador também é claro na Arena Futinova vamos pra meia hora de jogo nesse segundo tempo vamos pra meia hora de jogo nesse segundo tempo Camutanga sai cortando a bola escapa lá do lado direito do campo o Bahia tem reposição de bola lá com o Luciano Juba ninguém se apresenta ninguém se apresenta aí é bom e o Vitória tem um tempo pra organizar melhor sua defesa ali bola pra trás na esquerda com o Cuesta recebe bola de novo camisa 15 defensor da equipe do Bahia toca a bola por dentro com o Ademir ele chama a tabela mas o Vitória vem o Willi Oliveira fecha a porta o Matheusinho pega e tira o lançamento bom pra o Matheus Gonçalves ele vai no um contra um meia hora de jogo no segundo tempo o Lucas Esteves vai passar o Lucas Esteves vai passar ele cortou por dentro viu o Matheus Gonçalves abrir pra pera direita rolou de lado a bola ficou longa demais o Zé Hugo vai tentar evitar a saída não consegue evitar longa demais a bola do Matheus Gonçalves era uma boa chance de organizar melhor o ataque tem que matar o jogo Amando tem que matar o jogo mas eu gostei das modificações feitas pelo técnico Léo Condé porque ele tira a referência que é o Alejandro que não conseguiu ali executar bem as finalizações perdeu as oportunidades que teve durante a partida Oswaldo também que provavelmente deve ter se desgastado bastante também então era necessária a substituição colocar ali o Zé Hugo o Matheus Gonçalves pra que a gente conseguisse voltar a ter fôlego e todos esses jogadores que entraram em campo agora tem mobilidade suficiente pra poder reduzir o campo voltar pra marcar e ajudar a gente a sair no contra-ataque até porque o Bahia tirou ali o Caio Alexandre colocou a Demit vai ter espaço pra esses minutos finais de muitas emoções segue o empate aí rolando Bahia 1 vitória também 1 resultado momentaneamente dando o trigésimo título para o rubro negro baiano 31 minutos o segundo tempo pessoal no final do campeonato ainda achando que aqui o Matheus Gonçalves agora foi deixar a bola ali pro banco de reservas o banco do Bahia foi em cima dele deu as costas e foi embora aprende aprende rapidamente com a lição Matheus Gonçalves do episódio que viveu no clássico Bavi da Copa do Nordeste mostra a maturidade do camisa número 23 não se envolve em confusão Vitória está num ótimo cenário lançamento aqui na direita buscando o Arias ele tira o cruzamento por baixo Wagner e Leonardo tira já corta já acionando aqui o Matheus Gonçalves deixa no Caio Vinícius muda de direção volta a bola pro Matheus Gonçalves o contra-ataque do Vitória vai se desenhando ele entrou pra isso aí na velocidade do raio lá vai ele entrando na área tocou pro meio o desvio bola pra trás tá acionando sobe de cabeça a bola sobra com o Matheusinho ele pega aqui do lado esquerdo vem o Matheusinho tentou devolver a bola Matheus Gonçalves na bola talvez ativesse menos ângulo ali o camisa número 10 a bola bate na defesa na sequência da jogada falta marcada o pessoal no final ainda do campeonato acha que a transmissão aqui tem que ser imparcial gente é a TV Vitória é a TV Vitória aqui a gente vai torcer sempre por Vitória ai gente vocês estão malucos bola lá na direita atenção vem o Vitória vem com o Zé Hugo Zé Hugo vem o pro time do Vitória 33 minutos no segundo tempo um a um esse placar vai dando o título pro Vitória Léo Condé vai vivendo aí mais uma vez a expectativa dos seus comandados conseguir meter a mão na traça 5 meses depois da conquista do título nacional 33 mil aparelhos conectados na transmissão de hoje muito obrigado a todos vocês Matheus Silva para a cobrança a bola batida para o gol de cima de cabeça a chance Wagner Leonardo agora o gol para fora o William Oliveira deu um achicotado na bola passou a direita a bola veio vindo em nós o Marcos Felipe espalmou Wagner Leonardo tentou ela sobrou o William Oliveira numa puxeta mandou para fora nossa senhora o Caio Vinicius marcaria o gol de cabeça porque é ele quem desvia na primeira trave ó desvio Marcos Felipe a bola sobra Camutanga Wagner Leonardo William Oliveira e consciente tá olhando para a bola o tempo todo quase marca o que essa altura seria o gol do título meu Deus do céu Amando ó nossa passou fazendo sombra Amando buscou ali uma jogada com o recurso mas eu posso dizer a você que está aqui nos assistindo que após as mudanças realizadas pelo Leo Kondek que a gente vai conseguir ter os minutos finais aí de partida tendo superioridade no meio de campo o Leo Kondek acertou nas substituições momento que o torcedor talvez possa até ficar um pouco mais tranquilo se o Vitória continua pressionando é bem capaz do segundo gol sair Regis Werner tá dizendo aqui torcida do Fortaleza torcendo contra a Sene e o Caio o Caio Lachando que já deixou o campo de jogo então tá mandou um superchat pra gente muito obrigado viu Regis tamo junto e obrigado a todos vocês 33 mil aparelhos conectados vocês são sensacionais e veio Vitória Zé Hugo vai conduzindo Zé Hugo meteu bola do outro lado Matheus Gonçalves atenção vem Matheus bateu pro gol pegou Marco Silipe 35 minutos no segundo tempo faltando 10 pra terminar pra acabar o campeonato maiano de 2024 e vai ficando na toca do leão o troféu vai ficando a taça na toca do leão Rogério Sene daqui a pouco vai preparar mais uma alteração toque de bola pelo meio rouba a bola o William Oliveira bate a carteira do Cauli gigante o volante do Vitória gente joga a bola demais na proteção da defesa do camisão número 5 instantes finais quer dizer faltando 10 né mas são momentos finais do campeonato baiano Everton Ribeiro toca a bola de lado Zé Hugo acabou cometendo a falta em cima de Luciano Juba tem que ficar atento aí não pode tomar gol senão haverá um Deus nos acuda no finalzinho meu Deus do céu gente quando a gente fala em voz alta é quando a gente se toca né o Gilberto vai pra pra lateral direita no lugar ali do Arias e Everton Ribeiro cansado exausto Everton Ribeiro tava na cara aliás o time do Bahia como o técnico do Bahia mesmo tinha denunciado cansa logo 60, 70 minutos é um desespero pra eles o que é bom e a partir dos 35 minutos meus amigos em 60 em seus partidas comandadas por Léo Condé em 27 oportunidades o Vitória o nosso colossal conseguiu marcar gols se o time do Bahia cansa a partir desse tempo a partir desse momento é quando o Vitória aumenta o seu desempenho inclusive marcando gols é um bom retrospecto mas tem que segurar aí ó vem subir vem bola pra área Luciano Juba bola alta passa por toda a extensão da área meu Deus do céu Lucas de Seves a bola bate nele por último é lateral meu Deus do céu Gilberto tira o lançamento a bola cai lá do outro lado o Lucas Arcanjo pega e vai dar uma fatiada no ataque meteu o balão lá na frente a bola ganhou altura não ganhou aquela velocidade que o Zé Hugo precisava sem falta Zé Hugo sem falta ele acabou metendo o pé na bola e essas mudanças aí feitas pelo Rogério Senni tirando o Arias pra poder colocar o Gilberto realmente é pra poder renovar o fôlego do lateral direito mas a mudança tirando o Everton Ribeiro pra poder colocar o Oscar que é centroavante é tirando totalmente ali aquela condição de mobilidade da equipe do Bahia que perde bastante o foco do Bahia nos minutos finais de partida vai ser bolas alçadas na Arias tentar forçar jogadas em bolas paradas também pra poder ganhar na bola aérea mas a gente tem essa qualidade também Wagner Leonardo Camutanga que tem um ótimo posicionamento momento importante que Vitória pode sobressair no meio de campo tentar manter essa posse de bola que é importante também saber cozinhar o jogo que é muito importante subiu o cartão amarelo ele pro Tassiano Tassiano ele protestou e recebeu o cartão amarelo meus amigos estamos caminhando pra 35 mil aparelhos conectados na transmissão de hoje vocês são sensacionais 35 mil aparelhos conectados na transmissão acompanhando a decisão na TV Vitória BetSat é um barradão completo aqui na TV Vitória BetSat é um barradão inteiro aqui acompanhando com a gente lançamento do Mundo William Oliveira na ponta direita buscando o Zé Hugo que bola boa lançamento do Zé Hugo ele vai pra cima do Luciano Juba tocou pra trás Mateuzinho atenção pra pera esquerda ele mateu pro gol ela passa sobre o gol vai pra fora se lamentam o camisa 10 do Vitória ele sabia que era uma grande oportunidade que mentira de bola do William Oliveira ali pro Zé Hugo o Zé Hugo ainda ficou de olho no assistente pra ver se dava impedimento não aí ele toca a bola aí o Mateuzinho vai pra resolver chapa na bola ela passa sobre o gol ali de Marcos Felipe ganha a bola de novo Zé Hugo tocou Yuri Castilho bateu pro gol pra fora não aí não Amando tem que matar o jogo Amando meu Deus do céu gente aí o jogo fica perigoso essas oportunidades que o futebol acaba ali oportunizando não dá pra desperdiçar saída de bola errada do Bahia o Zé Hugo teve ali a oportunidade teve ali retomou a bola passou limpa pro Yuri Castilho que finalizou de primeira mas não foi feliz na finalização teve finalização do Mateuzinho agora do Yuri Castilho a bola que tiver tem que definir tem que acertar 36 mil aí já passou da capacidade do Barradão 36 mil aparelhos conectados fazendo da TV Vitória Metsati um pouco mais de Barradão também sentindo o clima 40 minutos no segundo tempo com o torcedor cantando fazendo nesse espaço o estádio no Barradão empurrando o time no Vitória você tá aqui com a gente conectado sinta o clima sinta o torcedor rubro negro cantando cantando firme escuta aí soltando o grito forte de nego nego esperando quem sabe o título estadual cantando junto com a gente aqui vai trabalhando o Lucas Esteve do lado esquerdo lançamento é bom a defesa do Bahia tá aberta Zé Hugo domina vai pra cima na marcação vambora rolou pra trás Mateuzinho é agora na pera esquerda abriu bateu pro gol pega Marco Silipe impedimento marcado do Zé Hugo na sequência da jogada canta povo canta povo aqui na tela da TV Vitória vai pra cima vai pra cima leão sobra de bola aqui do lado aqui do lado direito com o Gilberto domina a bola o Gilberto 42 minutos isso William Oliveira absurdamente jogador de bola esse William Oliveira corta mais uma Matheus Gonçalves dispara conduz aqui o Yuri Castilho ficou o Matheusinho escorregou acabou ele atrapalhando o ataque ali do Matheus Gonçalves meu Deus do céu 42 no segundo tempo o jogo agora fica aberto já não tem mais tática o Ademir vem pra cima escorrega partindo o Ademir ganha a bola e ganha bem ali o William Oliveira de novo e o Lucas Esteves na sobra bota na frente o Lucas Esteves esconde a bola quem é que aparece lançamento bola na frente buscando o Yuri Castilho a bola fica longa demais Marco Silipe trabalha com as mãos 42 no segundo tempo meu Deus do céu gente e aí hein o Yuri Castilho tá acusando ali que teve um um braço sobrando ali no rosto dele cartão amarelo amarelo para o Ademir e também para o Lucas Esteves que eles ficaram se empurrando é bom ter a cabeça no lugar jogador rubro negro 43 minutos no segundo tempo que a bola que um era eu eu isso eu 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 43 minutos no segundo tempo 38 mil aparelhos conectados A nossa transmissão 38 mil Mas tem que segurar o time do Bahia Luciano, Juba, toca Chega a marcação de Caio Vinicius Só na bola, desarma bem, toca no corredor Ganha o lateral O time do Vitória Já não dá mais pra segurar o grito Já não dá mais pra segurar o grito É um orgulho incrível Canta povo Eu sou Vitória com muito orgulho Com muito amor, canta povo A TV Vitória vai fazendo Você se sentindo barradão E vem Zé Hugo Pra cima da marcação Ainda ele Entrou Caio É falta em cima do Zé Hugo Amando Neto 45 no segundo tempo Vitória consegue a boa falta Vitória sabendo jogar os últimos minutos da partida Valorizando essa aposta de bola E quando realmente vai até o último terço Por mais que não consiga ter marcado o segundo gol Pelo menos define o lance Não dá a segunda bola pro Bahia Fazer o contra-ataque Que a partir desses acréscimos aí Que o Emerson Ricardo vai acabar acrescentando Pra partida eles vão tentar o ataque desesperadamente Pra poder levar a partida pros pênaltis Lembrando que nunca teve em decisões de Bavia no Campeonato Baiano Decisões por pênaltis Vai ficar pra próxima Vai ficar pra próxima Porque Cabutanga Tem a bola do jogo Cabutanga tem a bola do jogo Atenção 45 no segundo tempo Esse 1x1 já dá um título pro Vitória Cabutanga vindo pela direita Bate em cima da barreira A bola sobra com Caio Vinícius Começa com Wagner Leonardo Abre bola do lado esquerdo Você Já tá com um grito incontido na garganta Matheus Gonçalves Vai pro 1x1 Matheusinho pega Afasta a defesa do Bahia Caio Vinícius E atropela Que isso gente É falta marcar em cima do Caio Vinícius 46 minutos O juiz deu 6 Já crescemos Vamos até 51 Avante meu leão Tua força de onde vem É dessa torcida Que canta e vibra Tua força de onde vem Melhorou hein Eu baixei o som ambiente Melhorou não foi? Já tô ouvindo Matheusinho vem pra cobrança de falta Do lado esquerdo Torcedor rubro negro Tá cantando nos quatro cantos De Salvador De todo estado Lançamento vem Sobe de cabeça ali O jogo tá parado E perdimento do Yuri Castilho Trabalha a jogada Caio Vinícius Volta a bola mais atrás Torcedor rubro negro vai soltando a voz Nada, 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 nada Lucas de Cervis e Ademir Deixa eu ver Ademir Caiu nada Só na bola Nada Absolutamente nada Nada Segue o jogo Meu Deus do céu gente 49 minutos Tá acabando o campeonato baiano Vitória será campeão Vamos celebrar mais uma taça Caio Vinícius Bate bola pra frente Cuesta corta atrás Da defesa do Bahia 1x1 Esse resultado vai dando o título William Oliveira desarma Em arma o contra-ataque Zé Hugo Aqui no meio tem Yuri Castilho Cortou Zé Hugo Ainda ele 300 da bola do outro lado Pro Matheus Gonçalves É pra matar o jogo Matheus Passou bem sobre a bola Ainda Insiste Dobra a marcação em cima dele Perdeu o contato com a bola Matheus Gonçalves E na sequência Ele comete falta Vai receber cartão amarelo 49 mil 50 minutos Agora 1 minuto Pro final do jogo 40 mil aparelhos conectados A nossa transmissão O Vitória será campeão estadual Vai levantar a taça Vai se fazendo grande outra vez Vai recuperar o título Que pela última vez Foi conquistado em 2017 Vai caminhando Pra sua 30ª taça De campeão Baiano de futebol O time do Vitória O Banco do Bahia Tá de pé Esse 1x1 Vai dando o título Pro Vitória Tem que segurar aí Não pode tomar gol não 50 minutos 40 segundos Esse é o segundo Tem bomba Ela vem pra área Atenção Passa de cabeça Pro meio Vai ficando ali Com o William Oliveira Que aciona o Matheus Gonçalves E aí Pra matar o jogo Vambora Matheusinho Yuri Castilho Isaúgo Ele inverte a jogada No pé do Vitor Do Cuesta Gente Aí não Deu mais 1 minuto O árbitro Vamos até 52 Meu Deus do céu É de prender a respiração Na direita Levantamento Pra área A bola é nossa Caio Vinícius Tocou pro meio Matheusinho Cadencia Isso Faz um tempo andar O Vitória Será campeão Maíra outra vez Domina a bola Yuri Castilho Segura 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 51 minutos e 40 51 minutos e 40 Vai terminar o jogo Falta marcada Pro time do Bahia No finalzinho E vê se o Ricardo Vai pedir a bola Ainda vai dar A posse de bola Meu Deus do céu Gente Tem que acabar Esse jogo Seremos campeões Outra vez Mas tem que segurar aí Gilberto meteu Pra área Cabeçada Pro gol Passa Direita Vai acabar o jogo Acaba o jogo Vitória campeão Bahia no de futebol Acabou Acabou Vitória Campeão Bahia no de futebol Em 2024 Meu Deus do céu Vitória Partada De campeão Bahia no de futebol Salve o Esporte Clube Vitória Outra vez Mete a mão Lataça de campeão Bahia no de futebol Cinco meses Depois de conquistar O seu primeiro título Nacional Entra no campeonato Bahia no Com uma grande força É verdade Mas do outro lado Tinha um tal time Do milhão Cheio de investimento Aqui A balança É equilibrada Com muita raça Com muita fibra Com jogadores Que sabem a importância De vestir essa camisa E conseguem outra vez Mais um título Para colocar na história Vitória Campeão Bahia no de futebol De 2024 Vence o Vitória Amando Neto E o torcedor Vem sendo o nosso maior rival Tendo mais títulos Do que ele Nos confrontos Bavis Nas finais Do campeonato Baiano Porque agora Podemos dizer Que temos 16 taças Sobre eles E eles tem 15 Contra a gente Passa a frente Do Esporte Clube Bahia Nesse quesito E desde 97 Só dá vitória Segue a contagem Agora são 11 títulos Baianos A favor do rubro negro E apenas 5 Para eles Vamos seguir contando O primeiro título Da década também Com relação ao campeonato Baiano Que isso é muito importante Léo Condé Conseguiu reestruturar Muito bem essa equipe Venceu a Série B Esse elenco Que está em campo Hoje Que veste a camisa Do Vitória Que faz o torcedor Do Leão Muito feliz No Manuel Barradas Tem muita maturidade E sabe defender As cores rubro-negras Parabéns Esses caras estão Na história Do Esporte Clube Vitória Que bom É ser vitória Deus me livre De não ser vitória Vitória É o campeão Baiano de futebol De 2024 Na casa do adversário A festa do torcedor Rubro-negro Nos quatro cantos De Salvador E do Estado Recupera Um título importante Eu repito gente Esse grupo de jogadores Há cinco meses Ganhou O que diziam São impossível O título nacional Conseguiram Conseguiram acesso E cinco meses Mais tarde Voltam a levantar Outra taça Com a equipe Do Vitória O Vitória O Vitória É pra quem acredita É o time No impossível É o campeão Estadual de futebol De 2024 O time do Vitória A festa A festa dos jogadores No campo Espalhados nos bares Em toda a cidade De Salvador E todo o estado Celebrando o título Em um jogo Amando Neto De grandes emoções Mas em que em todo O tempo O Vitória Foi o melhor Não teve sofrimento Amando É inacreditável A fibra desse time Se esperava ser muito mais duro Muito mais difícil Melhorou o cenário É claro Quando teve um homem a mais Mas já jogávamos bem ali Que maturidade desse time Comandado pelo senhor Leonardo Condé Amando Neto Sabe jogar É nítido Que as estratégias Traçadas Pelo nosso treinador Maltesil tá falando aí Será que dá pra ouvir? Não? A gente segue aqui Falando então Sobre esse clássico Maravilhoso Que vencemos O trigésimo A trigésima decisão Ali entre a dupla Aba Vinte Conquista esse título Que é muito importante A galera muito feliz E eu vou falar Sobre um outro fator também Que é interessante Da gente pontuar Sobre o respeito Do clássico Acho que Foi o clássico Muito respeitado Dentro de campo Não vi Os jogadores do Vitória Nem também os jogadores Do Bahia ali Se agredindo Não teve briga Após o resultado final Que isso é um fator Muito importante também Tem que celebrar A paz do clássico Bavi Mas que bom que vencemos Porque isso mostra Que o Vitória É o time do momento E o campeonato brasileiro Que nos aguarda E tem pescaria Rodrigo Andrade Chamou a tarrafa Fábio Walter Presidente do Vitória Feliz da vida Celebra o seu segundo título Na sua administração Nessa retomada Nessa reconstrução E o jogador E o jogador Já vão vestindo a camisa Trinta vezes campeão Estadual Quem manda nessa cidade Sou eu É o Vitória Campeão estadual De futebol E vai levantar a taça Na Arena Futinova Nesse dia Sete de abril Em que há onze anos A Arena Futinova Foi inaugurada E lá naquela época Lá naquele sete de abril De dois mil E treze O Vitória Aplicou a goleada De cinco a um Para sempre Em nossas memórias E que é muito doído Para eles E hoje o Vitória Há onze anos Após Esses eventos Consegue o seu título Estadual Dentro da casa do aniversário Empatando o jogo E como O Barradão Foi importante Amando Para a gente Encerrar a nossa transmissão Dá para dizer Que mesmo Em um jogo De cento e oitenta minutos Por lá Começou o título E muito provavelmente Por lá Nós garantimos Naquela virada época Que por muito tempo Vamos lembrar Amando Neto Exato A força do torcedor Do Vitória A invencibilidade No Barradão Conta muito Fator histórico Vestir essa camisa E saber De que o Vitória Pode jogar Em qualquer lugar Em qualquer campo Em casa Em outro estádio Enfim O Vitória consegue Ter superioridade E outros clubes Outros torcedores De clubes Que vão participar Da Série A Do Brasileirão Deve estar se perguntando Como essa equipe Do Vitória Foi construída Como ela foi montada Por que ela tem ganhado Títulos Em pouco tempo Por que o técnico Léo Condé Consegue Distribuir bem As suas peças Durante o jogo E ter êxito Isso vai ser Explicado Eles podem ver Rever as transmissões Aqui também Na TV Vitória Para que isso Possa ser esclarecido De fato E segue aí Essa nova trajetória Do Vitória É o torcedor O torcedor feliz Vivendo aí O início De uma hegemonia Amando Um abraço Uma satisfação enorme Com você É mais fácil Amando Tamo junto Ah Graças a Deus Melhor ainda É estar contigo Com o Lucimário Ribeiro Toda a equipe Da TV Vitória E você que nos acompanha Aqui nas nossas transmissões Domingo Embatada De campeão baiano De futebol Um grande abraço A todos vocês Nos vemos Conectados Na TV Vitória BetSat O Colossal Joga aqui E aí